Boa tarde aos amigos da TV 247, estou aqui com meu amigo Breno Altman, jornalista, editor do site Opera Mundi, que vai fazer uma análise conjuntural dessa semana, a cada semana a gente vai tendo novos problemas para debater, o quadro vai se tornando ainda mais obscuro e é muito bom ter você aqui mais uma vez para debater o quadro político, tudo bem? Tudo joia, eu que agradeço o convite para mais uma vez estar aqui na TV 247. A casa é sua e a gente já vai dizer para o nosso público qual é o nosso tema de hoje. A pauta inicial que o Breno tinha pensado era falar sobre o avanço da direita na América Latina como um todo, houve a eleição do Paraguai, ontem a gente até trouxe um especialista que veio aqui falar sobre o Paraguai, no entanto você tem algumas eleições ali que tem um quadro um pouco mais favorável à esquerda, a gente até falava mais cedo sobre o México, onde existe uma possibilidade de vitória da esquerda, mas há uma ofensiva conservadora inegável. No entanto, os acontecimentos nacionais são muito importantes e a gente vai falar também do quadro de perplexidade na esquerda brasileira que se coloca a seguinte questão, para onde ir? para onde ir, como muitas pessoas já, nesse primeiro de maio também, surgiu essa discussão de um eventual apoio do PT ao Ciro Gomes, a presidente do PT, Iglesias Hoffmann, já falou logo cedo que nem com Reza Brava isso aconteceria, são temas que a gente vai abordar. Então já começo passando a bola para você, Breno, nessa discussão mais quente, como é que você viu essa declaração do Jacques Wagner no primeiro de maio? Foi um erro, um lápis, foi mal interpretado, foi fake news, como ele mesmo disse, o que aconteceu ali? Ele hoje, de maneira pública, disse que aquilo que saiu publicado não foi o que ele disse, ele desmentiu de uma forma bastante taxativa a matéria do jornal Estado de São Paulo, que havia publicado essa especulação que o Jacques teria feito do PT poder vir a ser vice do Ciro, de que estava na hora do PT abrir mão da precedência na disputa presidencial depois de 15 anos. Ele desmentiu isso. Agora, em que pese esse desmentido, é importante debater o tema, porque esse tema está em voga. Ele desmentiu, mas o fato é o seguinte, quem fez a reportagem foi o Ricardo Galhardo, que é um jornalista sério, colocou a declaração dele, mas o desmentido é o seguinte, que ele estava falando abstratamente, que ele não estava falando do caso concreto, e ele falou olha, só vai se discutir uma coisa depois, quando alguém chegar e disser que o Lula não pode ou não será candidato. Mas o fato é que ele colocou a questão abstratamente, mas vamos falar do tema então. Olha, eu acho que esse tema deve ser analisado sob três perspectivas. Primeiro, ninguém pode entrar numa batalha, nenhuma força política, nenhum exército, nem sequer um time de futebol, já que nós estamos perto da Copa do Mundo. Nenhuma força política, social, cultural ou esportiva pode entrar numa batalha tendo qualquer outro plano que não vencê-la. Só é possível você concentrar todas as suas forças, todas as suas energias, toda a sua capacidade de mobilização e organização, quando o teu plano é uma batalha, é um só, vencê-la. O PT traçou um objetivo e escolheu uma batalha. Uma batalha que o PT considera fundamental para a democracia brasileira, fundamental para a esquerda brasileira e fundamental para o próprio PT. Qual é essa batalha? A libertação do presidente Lula e seu direito de ser candidato nas eleições presidenciais. Portanto, qualquer discussão sobre o plano B hoje é um desserviço a essa batalha. Ela desorganiza essa batalha e nada ajuda essa batalha. Só ajuda o inimigo. Só ajuda o inimigo. Não é à toa que o inimigo, através dos seus distintos canais, especialmente dos meios de comunicação, busca o tempo todo plantar a cisânia dentro do PT e da esquerda, escolhendo planos B, planos C, planos D, planos S. Ora o Fernando Haddad, ora o Joaquim Wagner, aí aparece um outro e o PT vai ser vice do sírio. Já apareceu até especulação de que o PT vai dialogar com o Joaquim Barbosa a respeito de candidatura presidencial. São operações diversionistas, cujo único objetivo é desorganizar a esquerda e o PT, desta que é a batalha primordial. Essa é a batalha que decide se o país se reencontrará com a Constituição ou se o golpe seguirá adiante. Não é apenas a batalha que decide a sucessão presidencial. Claro. Provavelmente teremos sucessão presidencial. Agora, com o Lula libertado de candidato, é uma sucessão presidencial que, retorna ao leito constitucional. Com o Lula preso e impugnado, é uma sucessão presidencial, para usar o anglicismo da moda, fake. Fake. E também aí, aí se coloca a seguinte questão, Breno, se a gente corre o risco de ter uma eleição fake, por que a esquerda faria um papel decorativo nesta sucessão? Algumas pessoas vêm dizendo, não, olha, temos um país, temos nossos direitos, temos a soberania, temos o petróleo, não podemos permitir que a direita leve tudo. Seria irresponsabilidade com o país simplesmente deixar que a direita leve dessa maneira. E algumas pessoas colocam que, olha, se o Lula, a proposição que está colocada, foi colocada recentemente pelo Rui Costa Pimenta, Lula ou nada, o nada é também um gesto político. Dizendo, olha, se não for Lula não tem eleição e vamos explicitar o mundo e dizer ao mundo que não tem democracia no Brasil, mais uma vez. Como é que você vê essas duas posições? Uma de que o nada é um gesto político e outra de que simplesmente renunciar a uma eventual composição com as forças que estão aí presentes seria também entregar de bandeja para a direita. Leonardo, eu não creio que exista qualquer predefinição possível hoje em relação a esta batalha pela libertação do Lula e pelo direito dele ser candidato. A luz do resultado dessa batalha, a esquerda terá que escolher um caminho, conforme os resultados dessa batalha e não por antecedência. Perfeito. É necessário saber quais as forças que a esquerda terá sido capaz de aglutinar ao cabo dessa batalha. Serão forças suficientes para impor às elites do país a liberdade e a candidatura do Lula? Não serão. Se não for, em que circunstâncias essas forças estarão organizadas? E com que capacidade de ação e reação? Somente, portanto, à luz destes resultados, os resultados desta batalha, é que é possível decidir um caminho. Nenhum caminho deve ser descartado, a princípio, para ser coerente com o que eu estou afirmando. É possível que um dos caminhos seja, no caso do presidente Lula continuar impugnado e preso, é possível que um caminho seja ter um novo candidato do PT. É possível o PT apoiar um candidato de uma outra força política. E é possível também o PT, considerando a eleição uma fraude, como efetivamente o será, se o Lula não for libertado e não puder participar, nada impede o PT de, considerando essa eleição uma fraude, chamar o voto nulo. Denunciar essas eleições e denunciar o governo que sai das urnas em eleições fraudulentas como um governo tão ilegítimo quanto o governo do Temer. E seguir na luta. São decisões que se tomam à luz da situação política que se cria depois da batalha. Não antes dessa batalha. Discutir essas questões, definir essas questões antes da batalha, seria um erro. O que é importante discutir antes da batalha é que nenhuma alternativa deve ser descartada. Porque esta batalha é a que organiza a ação política da esquerda. E, portanto, seus resultados é que determinam a linha política que o PT e o conjunto da esquerda devem seguir. Perfeito. Está claro. As pessoas estão colocando aqui. Isso foi expresso, inclusive, na resolução do PT, que é Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. O presidente, evidentemente, a depender da vontade do povo brasileiro. Porque se ele já for livre, inocente, puder disputar, já está de bom tamanho. O presidente é com o povo brasileiro. Mas, Bruno, é o seguinte, por que o PT, então, não consegue, no seu entendimento, colocar uma ordem na casa para evitar essas antecipações de debates? Uma vez que esses debates acabam fazendo o jogo dos adversários. Por que não é possível ter... Porque é evidente. Por mais que o Jacques Wagner possa dizer, não, veja bem, foi mal interpretado, deveria ter uma disciplina maior, ou não? Deveria, mas a vida é dura. As pressões são muito grandes. A complexidade da situação é inegável. E isso gera um clima, no conjunto da esquerda, não só no PT, gera um clima de bastante instabilidade em todos os partidos de esquerda. Se você ver, o PSOL, quando indicou o Boulos candidato, teve muitas tensões de setores que consideram o Boulos uma expressão do lulismo. O PCdoB é um partido que está alinhado em torno da candidatura da Manuela, sempre teve uma aliança muito firme, uma aliança estratégica com o PT, mas aqui em São Paulo apoia o Márcio França, que era o vice-governador do Alckmin. Então, todos os partidos de esquerda têm suas contradições, têm suas tensões. O PT não foge a essa situação. É um cenário inédito na esquerda pós-redemocratização. Nós temos a principal liderança histórica do campo progressista presa, com possibilidade de ser impugnado. Ao mesmo tempo, você vive uma situação na qual, ainda que preso e com risco de ser impugnado, é ele quem lidera as pesquisas. Então, é uma situação, é uma eleição que não é solteira, não se volta só para o presidente, imagino eu que se a eleição fosse solteira, as decisões seriam mais fáceis. Então, há candidatos a deputados, candidatos a senador, a governador, que estão perplexos dentro da situação, o que fazer, para onde vamos correr. Tem seus interesses, suas alianças. Então, isso gera um clima que precisa ser arrumado. Eu acho, Leonardo, que a presidente Glaze Hoffman tem feito um bom trabalho nesse sentido, porque o tempo todo ela busca a unidade e centralizar o PT ao redor de uma orientação muito clara. Isso é muito claro. Só para pontuar aqui o comentário do Bruno Anastasakis, ele fala, bom, plano B é diversionismo. Então, por que o diversionismo sai de dentro do PT, tipo Wagner? E é exatamente isso que a gente fala. Já que você mencionou a Glaze, a Glaze foi muito enfática numa declaração atribuída a ela, mas que ela não desmentiu, que está na Mônica Bergamo hoje, que ela fala, bom, o Wagner deveria saber que o Ciro não passa no PT nem com reza brava. E essa foi a nossa manchete de hoje. E é o ponto que eu tenho dito, ainda que seja diversionismo, discutir porque a batalha é o Lula livre, inocente, candidato, né? Tudo bem o PT chamar de Lula livre, inocente, presidente. Aqui a gente chama de Lula livre, inocente, candidato. Já estava de bom tamanho. Mas quando a Glaze fala que não passa nem com reza brava, o ponto que eu tenho dito é, essa ideia tão estapafúrdia de apoiar, de ser subalterno do Ciro, porque ela é ineficaz. Porque o eleitor não vai, não sei se você discorda, mas eu vejo aqui o nosso termômetro, o nosso pulso aqui no 247, na TV 247, nos comentários, é mais de 80% dos leitores, leitores, telespectadores que dizem, não, não vamos. Não é essa, não é um rebanho que você chega, manda e ele obedece. Ou estou errado? Não, acho que não está errado. Há resistências no eleitorado petista. Mas o problema de fundo, Leonardo, eu creio que é outro. E esse deve ser bem analisado. Qual foi a grande contribuição do PT para a história da esquerda brasileira? Com o surgimento do PT, pela primeira vez, pelo menos desde 1964, e eu arriscaria dizer que é pela primeira vez desde 1935, a esquerda passou a ser uma força protagonista no país. Até o surgimento do PT, em especial até o PT se consolidar em meados dos anos 80, a esquerda brasileira era a caudatária de alguma fração mais progressista da elite brasileira. Sejam frações nacionalistas, como foi o varguismo, sejam frações modernizantes da burguesia brasileira, como foi o Juscelino, a esquerda tinha um papel caudatário. A esquerda era aliada de algum setor das elites do país que possuíam bandeiras pela independência nacional, pelo desenvolvimento industrial do país, até pela reforma agrária, por defesa de certos interesses dos trabalhadores, setores da burguesia que colidiam com o modelo econômico dominante. Com o surgimento do PT e a sua consolidação, especialmente depois de 1985, quando o PT se separa do resto da esquerda e diz, nós não estamos mais com os liberais, nós vamos criar um caminho próprio da esquerda. Desde então, a esquerda brasileira pôde, pela primeira vez em décadas, estabelecer uma situação de protagonismo. O PT não pode e não deve abdicar disso. A esquerda brasileira não pode e não deve abdicar disso. Mas isso significa protagonismo ou hegemonismo? Porque aí as pessoas vão dizer o seguinte, ah, então só vale se for do PT? É o argumento que vem logo na sequência. Protagonismo é diferente de hegemonismo, você tem toda razão. Protagonismo é criar um campo popular que não estivesse submetido à direção de alguma fração das elites brasileiras. Isso é protagonismo. O partido fundante desse protagonismo foi o PT, mas não é o único partido. Porque logo a seguir, desde o final dos anos 80, o PCdoB sempre teve aliado ao PT, o PDT muitas vezes teve aliado ao PT, o PSB até 2016 teve aliado ao PT, um conjunto de outras forças, inclusive setores do próprio PMDB, é o exemplo do senador Requião, sempre tiveram aliados ao PT na construção de um campo progressista autônomo em relação às forças de centro. Um campo progressista que tinha um caminho independente, um caminho protagonista próprio, cuja principal liderança era o Lula. E isto é protagonismo. Hegemonismo seria se o PT se considerasse o representante exclusivo desse campo, ou se o PT quisesse que esse campo funcionasse sob sua batuta de uma forma autoritária e pouco generosa. Eu não nego que muitas vezes o PT caiu em hegemonismo, o que é condenável, mas é um pouco comum em partidos muito grandes, que o PT no conjunto da esquerda brasileira tem um peso relativo muito forte. Esse peso relativo muito forte, se ele não é cuidado, pode se transformar em hegemonismo. Não é que nem aquele acionista que é dono de 70% de uma empresa. Fala assim, pô, você vai querer voto aqui agora? Claro, e você impõe sua vontade e não consulta. Você precisa se controlar. O PT teve muitos momentos de hegemonismo, especialmente quando estava no governo. Isso é inegável. A construção, por exemplo, de uma frente como a Frente Brasil Popular, que veio se formando na resistência ao impeachment, talvez um dos motivos pelos quais ela não tenha sido construída durante os governos petistas, talvez um dos motivos tenha sido uma certa tendência hegemonista do PT que não considerasse necessária uma aliança desse tipo de caráter permanente e ampla naquele momento, em que o PT tinha muita força e governava o país, ou liderava o governo do país. Mas o que nós estamos aqui falando é de protagonismo. A esquerda construiu um caminho independente em relação ao centro. A esquerda, ao construir um caminho independente, criou um espaço político no qual o agente principal é a classe trabalhadora. Abrir mão disso seria um gravíssimo erro. Esse é o pano de fundo de por que o PT não sairá apoiando um candidato que não tenha claramente um compromisso com o campo popular. Não é uma mesquinharia partidista essa declaração da presidente Gleice Hoffman, a meu juízo. É uma declaração política. O PT não pode sair apoiando um candidato que não pertença claramente, que não tenha claramente compromisso com o campo popular, porque seria fazer a história andar para trás décadas. Mesmo que seja de outro partido. Mesmo que seja de outro partido. Poderia ser de outro partido desde que houvesse esse compromisso. Que você, imagina, no Ciro não enxerga. O Ciro hesita, o Ciro vacila, o Ciro oscila. O Ciro não caminha de uma forma clara em relação à sua candidatura, ao seu programa e aos seus compromissos. Muitas vezes, o Ciro passou sinais de que ele espera que avance a ofensiva contra o PT para ser herdeiro dos restos mortais do PT. Então você concordaria com a definição de candidato abutre. Eu não seria taxativo sobre isso, mas ele sinaliza às vezes que é esse seu espírito. Que ele funcionaria um pouco que nem os fundos abutres. É, tipo, morreu, deixa eu pegar as sobras aqui. Às vezes não é claro o compromisso. Não é claro o compromisso do Ciro em relação ao campo popular, embora ele tenha participado dos governos petistas, embora ele defenda programaticamente medidas que se alinham ao campo popular, ele precisa deixar mais claro o seu compromisso com a esquerda e com o campo popular. O Ciro mesmo reconhece que seu histórico não o recomenda. passou por sete partidos, já foi do governo do Fernando Henrique, saiu do governo do Fernando Henrique, ou seja, ele tem um grau de oscilação. O que em si não é condenatório, não é caso único, por si só não determina o papel que o Ciro pode vir a cumprir. Não devemos ter sectarismo em relação ao Ciro. Mas efetivamente, do ponto de vista de uma estratégia política, é claro que o Ciro não é uma ficha sólida dentro do campo popular. Claro. Não existe essa clareza. Agora, Breno, então você imagina que você tenha lido o artigo do Walter Pomar, que ele fala que um eventual plano B desta natureza seria um plano S de suicídio. E eu acho que o argumento central dele é exatamente esse. É dizer que o PT, como caudatário de uma outra força, isso significaria um retrocesso gigantesco para a esquerda. Você concorda com essa formulação geral? Em termos gerais, sim. A história política desse Brasil, do país, se você pegar desde o século XIX, desde o Segundo Império, foi uma luta entre conservadores e liberais. O povo assistia. O povo não era protagonista. Nenhum partido do povo pobre, da classe trabalhadora, ascendeu ao cenário principal durante décadas, eu vou arriscar, durante séculos. Nunca subiu no palco. Nunca subiu no palco. Ficava ali na segunda voz. Era uma disputa entre frações das classes dominantes. A história do país é essa. Vamos nos lembrar que o momento mais progressista do país, pré-Lula, é quando uma fração das classes dominantes se desloca no sentido do interesse dos trabalhadores por seus próprios interesses. É o que representa o varguismo. É o que representa o trabalhismo. É o que representa tanto o governo do Getúlio quanto o João de João Goulart. Uma necessidade de ampliar o mercado. Claro, claro. E isso leva ao surgimento de uma divisão nas classes dominantes. E essa divisão dá origem ao papel que desempenha Getúlio Vargas e seus seguidores. Não é a emergência de um partido da classe trabalhadora. Não é a emergência do partido dos pobres. Não. É uma divisão do partido da ordem progressista, positiva, que mereceu ser apoiada e que eventualmente às vezes a esquerda não apoiou tanto quanto deveria, como foi o caso do segundo governo do Getúlio Vargas entre 50 e 54. Mas efetivamente, salvo num momento muito curto da história do Brasil do pós século 19 até 1985, vamos dizer assim, a história política do país era uma disputa entre frações das classes dominantes. Nesse período curto que eu me refiro é 34 e 35, quando o Partido Comunista ganha força no país em função da figura do Luiz Carlos Prestes e o Partido Comunista ajuda a construir a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora tenta a insurreição de 35 e é derrotada. A insurreição contra o Getúlio Vargas em 35, aliás, quando Getúlio Vargas se preparava para construir Estado Novo e acenava com alianças no sentido fascismo. Salvo esse período curtíssimo, a esquerda brasileira foi uma força secundária. Foi a quinta roda do carro. Ou seja, era o estepe. Com o surgimento do PT e sua consolidação depois de 1885, mudou esse cenário. Regredir nesse cenário, antes de travar o bom combate, voluntariamente, seria um erro político de graves consequências. Agora, a gente também enxerga, Breno, uma divisão muito grande no golpismo. O exemplo mais claro dessa divisão no golpismo foi o encontro secreto que vazou do Temer com Fernando Henrique Cardoso. Os dois se encontraram no 1º de maio justamente para articular um plano de salvação do golpe. O golpe que é Fernando Henrique mais Temer PSDB mais PMDB, que não consegue viabilizar uma candidatura. Como é que você vê, por exemplo, o risco, então, de que, dada a condição do Lula, que é muito complexa, é o líder que está lá, que está encarcerado, de que, eventualmente, esse golpismo consiga se viabilizar eleitoralmente. O argumento do Ciro, quando deu uma entrevista para o Fernando Moraes, é que não podemos permitir que o golpe se viabilize pelas urnas. O golpe está tendo muita dificuldade, como a gente vê nesse encontro do Fernando Henrique Temer. Mas, se a esquerda não é bobeira, eventualmente o golpe se viabiliza pela urna. Olha, é uma situação que o país vive de um equilíbrio de forças, uma correlação empatada de forças, na qual nenhum dos dois grandes campos, nem o campo popular, nem o campo conservador, conseguem romper o cerco e estabelecer sua hegemonia. O golpismo foi capaz de derrubar o presidente Dilma, levar para a cadeia o presidente Lula, mas ele não é capaz de se unificar e apresentar uma candidatura que, pela via institucional, legitime o golpe e abre um novo ciclo de dominação. O partido da ordem está dividido. Ele é dividido em vários estamentos, cada qual com a sua lógica. A lógica do grande capital, a lógica dos partidos conservadores, a lógica do sistema de justiça. Todos eles se compõem dentro do partido da ordem com um grande objetivo. De lenda PT, de lenda Lula. É o objetivo que os unifica. Do Moro ao Temer, do juiz de Curitiba ao futuro réu de Curitiba, o que os unifica? Derrotar o PT, derrotar Lula, derrotar a esquerda. Unifica todos eles. É a única bandeira de unidade do partido da ordem. É por isso que futuros réus também tem até uma certa proteção, vamos dizer assim. Então, eles não conseguem ter uma candidatura que unifique o partido da ordem, ou que pelo menos viabilize o partido da ordem como uma alternativa competitiva para eleições presidenciais, ainda que sejam eleições fraudulentas, como serão. Nem na fraude eles conseguem... Nem na fraude eles conseguem hoje ter solidez. Temos que olhar mais para lá, tá bom. É difícil, a gente conversa assim, mas tudo bem. Nem na fraude eles conseguem ter uma candidatura sólida que possa ser apresentada como alternativa. Eles vivem outros problemas. O surgimento de uma candidatura como a do Bolsonaro não estava no script. É a consequência natural. É a consequência natural da estratégia que eles tiveram. Eles necessitavam de uma direita militante para mobilizar as massas das classes médias contra o governo petista. Essa direita militante não iam ser os cheirosos do PSDB. Não iam ser aquele pessoal de unha feita, camisa em gomadia... Não, isso aqui tem que ser feito pelo pessoal bruto. E o pessoal bruto é o bolsonarismo, é o fascismo. Esses que botaram massa na rua. E esses saíram da jaula. O centro democrático abriu a jaula para que as forças do neofascismo fossem às ruas derrubar o governo do PT. E agora tem enorme dificuldade de botar a bicharada de novo na jaula. Eles não querem voltar para a jaula. Não querem voltar para a jaula. E tem uma candidatura que expressa esse mundo zoológico da outra direita, que é a candidatura do Bolsonaro, que tem de 15% a 20%. Isso também não estava no cálculo do bloco golpista. Ainda que o Bolsonaro faça parte do Partido da Ordem, ele é uma parte marginal. Marginal. Deslocada. Deslocada. Desfuncional. Desfuncional. Para a hegemonia das elites do país. Como, de certa maneira, o Trump também nos Estados Unidos é um acidente, né? Porque a lei e a ordem não queriam voluntariamente o Trump. Ele foi lá deslocando. Eu acho que o Bolsonaro é um fenômeno diferente e pior do que o Trump. O Trump expressa uma parte das classes da elite americana, da elite empresarial americana, de maneira muito orgânica. O velho capital americano, da velha indústria, reivindicava um nacionalismo bruto, que fechasse o mercado interamericano para que eles pudessem se defender da concorrência internacional. O Trump tem uma organicidade numa fatia da elite empresarial norte-americana e numa fatia da classe trabalhadora que queria defender seu emprego. O Bolsonaro é um fenômeno muito menos orgânico do que o Trump. Eu só fiz a comparação no sentido de que ele não era uma força majoritária entre os republicanos. Sim, sim, sim. E o próprio sistema preferia a vitória democrata da Hillary Clinton na eleição entre os dois. Então, ele era minoritário ali. Agora, e venceu, né? Nesse caso que está colocado aqui, se a gente pega esse encontro Temer-Fernando Henrique, como é que você imagina os próximos movimentos da direita brasileira? Como é que eles vão tentar se unificar? E se essa unidade do que eles chamam de centro, mas a gente chama de golpe, se isso poderá ter algum efeito eleitoral? Fala-se, por exemplo, Alckmin Meirelles. Enfim, tem especulações aí na praça. Olha, a centro-direita, o bloco golpista... Aliás, é até o tema do 20 minutos que você vai fazer amanhã. Amanhã, às quatro e meia da tarde, vamos voltar a falar sobre isso. Amanhã, quatro e meia, no Facebook do Opera Mundi, para onde vai a direita brasileira. No Facebook e no YouTube também. No Facebook e no YouTube, por Breno Altman. Diga lá. Há uma fragmentação do bloco golpista, da centro-direita, como alguns preferem chamar. Você tem quatro candidaturas, três candidaturas de relevo, três candidaturas subalternas. Três candidaturas de relevo. Alckmin, pelo PSDB, é uma candidatura de relevo. O Joaquim Barbosa, que vem pelas mãos do PSB, é uma candidatura de relevo. A Marina Silva é outra candidatura de relevo. Você tem três outras candidaturas secundárias. Rodrigo Maia é uma candidatura secundária. Temer ou Meirelles, vindo pelo MDB, é outra candidatura secundária. E o Álvaro Dias é uma terceira candidatura secundária. Você tem seis candidaturas do bloco golpista. Seis candidaturas do bloco golpista. Que não fazem o Lula, né? Juntos, eu não tenho convicção de que façam um Bolsonaro hoje. Certamente não fazem o Lula. Juntos, hoje, eles são pouca coisa maior que um Bolsonaro. Eles têm enormes dificuldades de se compor entre si. Seja por interesses regionais, seja por vaidades, seja por expressão de distintos interesses às elites do país, seja pelos conflitos dentro dos aparatos estatais, porque alguns desses candidatos querem representar o sistema de justiça. Outros candidatos representam as elites que foram parcialmente atingidas pelo próprio sistema de justiça, ou fazem parte dos partidos que foram atingidos pelo sistema de justiça através da Operação Lava Jato. Quer dizer, é uma grande bagunça nesse terreno. O esforço que nós podemos vislumbrar na última semana foi em duplo sentido. Certos setores das elites, dos meios de comunicação, dos operadores da direita, trabalham para colocar Meirelles como vice do Alckmin. E outros setores trabalham para uma chapa que tenha na cabeça o Joaquim Barbosa e que arraste como vice a Marina Silva. A operação já começou, já está nos jornais. Já está nos jornais. Será um processo de cerca-aniquilamento das possibilidades da Marina Silva, demonstrando sua inviabilidade, incapacidade de atrair aliados, incapacidade de atrair recursos, incapacidade de reproduzir a performance eleitoral de 2010 e 2014, e com isso empurrando a Marina para uma situação na qual ela esteja forçada a se compor com o Joaquim Barbosa. Numa chapa mais centrista... Mais centrista porque não está claro também o pensamento do Joaquim Barbosa. Ele ainda não capitulou diante do... Ele ainda não beijou a Cruz no sentido assim, olha, eu terei aqui o meu Arminio Fraga. Como todo hipócrita, ele já beijou a Cruz. Ele já não mostrou em público. É, pode ser. Ele já beijou a Cruz. Não há nenhuma dúvida sobre os interesses que representa o Joaquim Barbosa. Ninguém faz o que ele fez do ponto de vista do atropelo constitucional cometido durante a P470 sem estar organicamente vinculado a determinados interesses de classe. Ou seja, ele é um candidato, um pré-candidato, que se vincula, de um certo jeito, à agenda liberal, à agenda do grande capital. Nenhuma dúvida sobre isso. Por isso que eu não temeria em classificá-lo como uma das opções da direita. Da direita. Agora, é claro que a sua forma de abordagem dessa agenda é diferente do Alckmin, porque ele precisa... O Alckmin faz de batizar a Petrobras. Claro, o Joaquim Barbosa precisa acender uma vela a Deus ou todo o diabo. Ele precisa... Ele só é funcional para o capital, o Joaquim Barbosa. Vamos ser claros. Ele só é funcional para o capital por três motivos. Porque ele é negro e pode mostrar que a burguesia brasileira olha só, não somos mais racistas. A gente agora é moderno. A gente aceita um candidato... Alá o Obama. Que, por exemplo, a prisão do Lula não foi a prisão do povo. Isso. Então é a primeira coisa. Segundo, que ele é pobre. Ele não é um homem das elites. Ele é um homem que se fez sozinho. Mais ou menos. Lembra a capa da Veja, né? O menino pobre... Que mudou o Brasil. Que mudou o Brasil. Terceiro, ele não tem cumplicidade com o esquema de poder que deu o golpe de Estado. Ele até foi um crítico do impeachment. Ele está fora do sistema. Ele só é funcional se ele puder desempenhar, do ponto de vista conceitual, o mesmo papel que Fernando Henrique Cardoso desempenhou em 94. Quando a crise de hegemonia da burguesia brasileira se radicaliza depois da queda do Collor. Onde eles foram buscar uma alternativa? Num quadro orgânico da direita? Foram buscar alternativa num Delfim Neto? Foram buscar alternativa num Maluf? Foram buscar alternativa num ACM? Não. Foram buscar alternativa num homem que vinha do campo democrático. Num homem que tinha resistido à ditadura. E através desse cidadão que vem do campo progressista, que vem do campo democrático, eles reconstruíram a hegemonia do grande capital. Joaquim Barbosa, conceitualmente, é isso. A Neiva está dizendo que ele é o pai do golpe. Neiva Maria de Almeida, que estava aqui saudando a sua presença. Então você tem Joaquim Barbosa, candidato à direita. Marina Silva, à direita. Álvaro Dias, à direita, mais menor. Meirelles, Maia e o Alckmin, que não decola. Nesse cenário dessas candidaturas não se habilizarem, você não vê nenhuma brecha por uma composição da burguesia nacional com Lula. A hipótese de acordo de se chegar à conclusão de que, olha, olha, desculpa, a gente foi mal, fizemos merda, mas... Nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Não, porque o golpe foi um golpe de classe. Ele não foi um golpe... Mas que feriu os interesses da classe dominante, ou de parte dela. Eu não acredito nisso. Não, feriu, porque certamente... Não, não, não. É que nós temos que compreender isso de uma maneira mais ampla. Ainda que interesses secundários tenham sido atingidos, há um processo no qual os interesses dominantes são majoritariamente atendidos pelo golpe de classe. Porque há uma mutação no capitalismo brasileiro, uma nova etapa do capitalismo brasileiro que nós temos que olhar com muita atenção. A burguesia brasileira, ela abdicou do seu papel orgânico. Ela se transformou em uma burguesia rentista em tótono. Se você pegar o balanço das 500 maiores empresas não financeiras do país, eu estou falando do balanço de 2013 e dali para cá, só piorou. Mais de metade dessas empresas tinham mais lucro financeiro do que lucro operacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o rentismo vai tomando conta da elite do país. A elite do país já não quer mais investir em ciência e tecnologia, já não quer ter mais fábrica, não quer mais o desenvolvimento industrial, não quer mais o crescimento econômico. O que ela quer é ter ativos financeiros de alta rentabilidade e grande segurança. Esse é o fluxo da burguesia brasileira. Eu vou te ser caricato. A burguesia nacional cometeu suicídio no país. No seu melhor momento, ela cometeu suicídio. Porque ela se apavorou diante da crise de 2008. E abriu um novo ciclo de venda dos seus ativos. A burguesia brasileira está vendendo seus ativos e transformando seus ativos em ativos financeiros. E isso vai criando uma agenda dominante na burguesia brasileira, inclusive naqueles setores que antes se chamavam de setores nacionais da burguesia, que é uma agenda rentista. O que pode ser um suicídio? Se você olhar os indicadores, por exemplo, da dívida interna, que foram de praticamente 40% do PIB com o governo Lula, estão indo para 75%. A gente pode estar criando uma situação de total insustentabilidade. Hoje, eu li o editorial do Globo, Coluna, Merval, Miriam Leitão, eles já estão ficando apavorados com a falta de crescimento. Dizendo que a falta de crescimento agrava os problemas fiscais, que tudo está sendo jogado para o próximo governo. A Argentina, que está seguindo o receituário neoliberal na América Latina, está quase estourando mais uma vez no colo do fundo monetário, sem reservas, mega desvalorização cambial. A gente já está vivendo sintomas aqui no Brasil, dólares, chicano. As pessoas falam, mas veja bem, isso é incerteza política. Não, isso é fragilidade econômica. O golpe necessitaria de alguma base econômica. Eu acho que todos eles se enganaram. Eles achavam que esse meirelismo iria gerar um mínimo de crescimento econômico. Hoje sai um dado industrial, queda da produção industrial no Brasil. Então, alguma base econômica precisa. Eu vou chamar a atenção para um fenômeno aqui. Porque senão as contas públicas explodem, Branco. E aí o ativo financeiro implode igualmente. É que nós temos que estudar melhor, compreender melhor, debater melhor, como é que funciona a psicologia da burguesia rendista. Ela dá a mínima para isso. Quem presta atenção nessas coisas são seus analistas. Até o dia do calote. Mas, meu caro, vamos nos lembrar como é que funcionavam os senhores das terras no Brasil? Com suas próprias terras e os escravos. Muitos analistas da época diziam, vamos tomar cuidado com a exploração extensiva das terras. Vamos tomar cuidado com o nível de exploração da mão de obra escrava. Se for nesse nível de exploração, logo mais não haverá terras para o plantio, logo mais não haverá escravos para o plantio e para a colheita. Que senhor de terra que ligava para isso? Ou seja, a psicologia média da burguesia brasileira é assim. Juros altos? Oba! Estou ganhando mais. O governo está com dificuldade de pagar suas contas? Oba! Ele vai oferecer mais juros para poder pagar suas contas. E se der o calote e se reestruturar. Mas é a história da fábula do escorpião e do sapo. O sapo estava atravessando o rio, o escorpião pede uma carona. O sapo fica em dúvida e diz, escorpião, você vai me picar e vai me matar. O escorpião jurou, não vou fazer isso, seu sapo. Por que eu iria te picar se eu vou morrer afogado junto com você na travessia do rio? O sapo parou, pensou e deu carona para o escorpião. No meio do rio, o escorpião picou. O sapo, mas escorpião, o que é isso? Os dois vão morrer afogados. Não consigo fazer nada mais forte do que eu. Essa é a lógica da burguesia brasileira. É, mas enfim, eu acho que eles estão cavando um suicídio muito mais amplo. Porque se foi um suicídio, como você falou, no seu melhor momento, sair vendendo tudo, eu acho que pode ser um suicídio maior se ancorar nesse capitalismo financeiro num país que não gera crescimento. Atush, mas eu repararia aqui uma contradição que a gente vive hoje no desenvolvimento econômico do país, que é a origem de grande parte dos nossos problemas. A acumulação de capital, a riqueza da burguesia se dá em detrimento do desenvolvimento do país. Quanto menos o país se desenvolver e mais o país puder rentabilizar os ganhos do capital, melhor para quem o acumula. É diferente de outros períodos da nossa história. Houve um período na nossa história em que o crescimento da burguesia brasileira estava vinculado ao crescimento econômico e ao desenvolvimento industrial. No período Lula? No período Lula, houve um crescimento econômico e industrial. Baseado no mercado interno? Baseado no mercado interno. Várias empresas fizeram a riqueza financeira, abrindo capital. Então, isso foi um fenômeno recente. Eu acho que essa memória subsiste. Claro. Mas há uma desorganização do capitalismo brasileiro propiciada pelo rentismo. Você vê só. Qual é o nível hoje da nossa indústria em relação à nossa economia? Está no mesmo patamar de 1920. A indústria brasileira equivale a 14% da nossa economia. Deixa eu só agradecer um comentário aqui do Irlan. Iglesias está dizendo que 247 é Lula. Não é Ciro Butre. Porque entrou um pessoal dizendo que nós somos Ciro Butre. O fato de a gente levantar a discussão do Ciro não significa que nós sejamos Ciro Butres. Nós defendemos aqui a eleição com Lula. E estou mais propenso... E a pluralidade de debate sobre o tema. E a pluralidade de debate. Eu estou mais propenso aqui à proposta do ou Lula ou nada, né? Do que, bom, ah, então sem Lula vamos encontrar o melhor caminho. Aliás, se for esse o debate, como é que você se coloca pessoalmente? Ou Lula ou nada, ou se não for Lula, alguma coisinha que a gente... Alguma migalha que o golpe possa nos oferecer? Não, eu me recuso a discutir isso hoje. Nós temos uma batalha a travar que é ou Lula ou fraude. Ou Lula ou fraude. Essa é a batalha que está em curso. Se a fraude vencer, veremos o que fazer. Veremos o que fazer em função da correlação de forças do momento. Nós já participamos de fraudes no Brasil também. Dizer que é uma fraude não quer dizer que automaticamente quem denuncia ser fraude em uma eleição sem Lula vá propor voto nulo ou boicote. Nós já participamos de eleições fraudulentas no Brasil. A esquerda, as forças democráticas, durante a ditadura. O que eram eleições durante a ditadura? Se não for gigantesco as fraudes, sem liberdade partidária, sem liberdade de imprensa, com o DOPS emitindo aquelas fichas de atestado de antecedentes para a pessoa ser candidato. Partido clandestino. Partido clandestino. Então, na ditadura, se participou de eleições fraudulentas porque considerava que era a melhor saída para enfrentar a ditadura, para acumular forças, para criar uma unidade do campo popular e democrático no enfrentamento do regime militar. Isso é uma decisão política, não é uma decisão religiosa, não é uma decisão de princípios, não é uma decisão moral. É uma escolha política na hora propícia. Então, perfeito. Está bem colocado. É ou Lula ou fraude. Depois, bom, o Lula conseguiu, beleza, é Lula. O Lula não conseguiu, aí sim discutiu o que fazer diante da fraude. O que não se pode é descartar qualquer alternativa, incluindo nada. Talvez tenha sido essa a intenção do Jacques Weiner. Talvez tenha sido essa, mas, de qualquer maneira, foi precipitado. Outra discussão que surgiu, Breno, surgiu através do artigo do Aldo Fornasieri, nessa semana, que é um cara que tem sido muito construtivo, está muito preocupado com os rumos da esquerda, escreve muito bem, e ele colocou a necessidade de um vice neste momento. Por quê? Porque o vice levaria a palavra do Lula adiante. Hoje existe uma dificuldade de comunicação, não uma impossibilidade. A gente vê, o Lula deixou uma mensagem muito clara no 1º de maio, deixou uma mensagem para o Jefferson Lima, Jefferson Menezes, desculpa, que foi baleado lá em Curitiba. Então, a palavra dele está circulando, não com a mesma força. Você acha que o vice seria uma boa estratégia neste momento? Olha, eu tenho muitas dúvidas se, neste momento, deveria se debater a escolha de um vice. Acho que é uma escolha que deve ser bastante ponderada diante de um cenário no qual, evidentemente, o objetivo principal dos inimigos do PT e da esquerda é difundir ao máximo a invisibilização e a inviabilização da candidatura do Lula. Você tem um vice, e você pode jogar água nesse moinho de que, olha só, a esquerda e o PT já estão abdicando a candidatura do Lula, esse vice, na verdade, não é um vice, já é o nome para substituir o Lula. Tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que o Lula, como candidato, terá que ter um vice. Isso é inegável. Então, isso deve ser bastante ponderado em um determinado momento, provavelmente, até o encontro nacional de 28 de julho, quando o PT terá que decidir pela candidatura do Lula oficialmente, está marcado pelo diretório do PT, um encontro nacional para definir formalmente o Lula como candidato, por ora ele é um pré-candidato, e evidentemente, nesse momento, teria que ser escolhido um vice. Vou aqui, minha opinião pessoal, se eu hoje tivesse que votar por um candidato a vice, o PT só tem um vice-presidente com a condição de hoje fazer a defesa do PT, a defesa do seu legado, a defesa do presidente Lula, e seguir comandando a batalha por sua libertação. Chama-se Glaze Hoffman, a presidente do PT. Porque a presidente do PT, porque ela é o PT hoje, ela é a porta-voz do PT. Ela encarna o Partido dos Trabalhadores, ela encarna hoje o principal veio do campo popular. Agora, você não acha que isso teria como consequência imediata disparos de canhão contra ela? Que tem processos para responder? Claro, ela já está sob disparo de canhão pelo papel que ela já desempenha, porque ela comanda essa batalha pela libertação do Lula. Aliás, falando nisso, a presidente de Hoffman tomou uma decisão muito interessante ontem, não sei se você acompanhou, houve essa denúncia muito estranha da procuradora-geral Raquel Dodd na véspera do 1º de maio, em que dizia que, bom, o PT que recebeu 40 milhões da Odebrecht, então tinha lá, era uma conta para tomar decisões como fazer acordo com a Angola, com isso, com atos de governo tradicionais. O Afrânio Jardim, jurista, falou que é uma clara criminalização da política. Você misturar as bolas ali. E a Glaze ontem anunciou que vai ao Conselho Nacional do Ministério Público contra a Raquel Dodd para que ela explique a denúncia que ela chama de Leviana e inepta. Você acha que é assim que os políticos devem reagir em relação ao chamado Partido da Justiça? Dali para cima. Dali para cima. Claro. Hoje você tem uma saída diante desse processo de criminalização que não responder o mais duro e amplamente possível a um sistema de justiça que está a serviço do Partido da Ordem. O que é o estado de exceção que está se construindo no Brasil? O Partido da Ordem rompe a Constituição, sai do Pacto de 88. O Pacto de 88 era muito claro sobre alguns princípios. Primeiro, todos os lados em conflito e em disputa aceitavam a ideia de que a soberania popular era o novo monarca. Ou seja, tudo pelo voto, nada contra o voto. Era o princípio do Acordo de 88. O Partido da Ordem, as elites do país romperam com esse pacto no golpe de 2016 e o estão rompendo seguida e continuadamente até agora, especialmente com a prisão do presidente Lula. O segundo princípio era a despolitização da justiça. A ideia de que a justiça não seria usada como instrumento da luta política. Embora ninguém negasse o caráter de classe da justiça do Estado brasileiro de perseguição aos pobres e à classe trabalhadora era o compromisso de não utilizar da justiça como instrumento da luta política. O Partido da Ordem está fazendo o oposto. Rompeu o pacto democrático e hoje faz a justiça instrumento de luta política através da perseguição judicial e rompeu com a soberania popular. Diante de uma situação como essa, deve-se reagir da forma mais dura possível, utilizando todos os recursos institucionais e extra-institucionais para combater o Partido da Ordem e o sistema de justiça. Muita gente elogiando aqui a sua ideia. Então, para quem não pegou, o Breno sugeriu que se em algum momento chegasse a essa discussão de vice amadurecer, que seja a Gleice Hoffman, porque a senadora representa... Porque é presidente do PT. PT, exatamente. O Breno, só para a gente não passar batido, a gente está chegando no nosso horário aqui, a gente falou recentemente, mas ainda não tinha acontecido o atentado fascista lá em Curitiba. Inclusive, registraram as imagens, a placa do carro. Você acha que vai haver alguma punição ou a mensagem que as instituições estão dando é pode matar, pode atirar? Já tem o culpado do assassinato da Mirelle Franco no Rio? 48 dias. Já tem os responsáveis pelos ataques contra as caravanas do Lula no Sul? Não, já existe uma fala do delegado de que ele chegou à conclusão de que o disparo foi intencional. quantos dias ele levou para ter essa conclusão? Pois é. A gente sabia disso quanto tempo depois? É meio óbvio, não foi por um acidente, sabia-se que naquele ônibus havia lá uma... Ou alguém estava matando um passarinho. Pois é. Não é? Então, é evidente, isso aqui é tudo uma fraude. É uma mistura de fraude com incompetência, mas é evidente que o clima no país, o clima no sistema de justiça, o clima dominante, não são todos, evidentemente, tem policiais comprometidos com o país. Mas não te espanta assim se você não vê a OAB se pronunciar, a Carmen Lúcia... É que a OAB hoje, comandada pelo seu atual presidente, é parte do sistema de justiça. Você vê o presidente da OAB defender os direitos, o direito de defesa, defender as prerrogativas, os advogados... É o que fazem os advogados, né? Não, a OAB é excelente sobre isso. A OAB está sendo vilipendiada pela Carmen Lúcia, porque uma das ADCs em relação à execução provisória de segunda instância é da OAB. Você vê a OAB reclamar do comportamento, vamos ser claros, do crime de prevaricação da Carmen Lúcia em relação à votação da ADC. A presidenta da corte não coloca em votação porque suspeita que eventualmente perderá a votação. Isso é crime de prevaricação. Ela deveria estar sofrendo processo de impeachment, a Carmen Lúcia. Você vê a OAB reclamar disso? Mas ninguém do PT propôs também, né? Então, o que você vê hoje em relação à OAB é que ele é partícipe desse sistema de justiça, majoritariamente partícipe desse sistema de justiça e partícipe do partido da ordem contra as forças populares e esquerda. Ou seja, mas como consequência prática esse silêncio acaba estimulando mais violência. Você acha que a gente vai entrar no período de mais violência política no Brasil? Eu não tenho dúvidas de que o cenário político irá se radicalizar se nós não encontrarmos uma saída democrática. A única saída democrática possível é o voto limpo. Concordo com você, mas isso... Se não houver o voto limpo, e o voto limpo é Lula na cédula, eleições democráticas, sem isto, a elite do país mais uma vez estará condenando nossa nação a um período sombrio. Um período sombrio quer dizer um período de violência política. Porque não tenhamos dúvidas sobre isso. na medida em que se rompe a Constituição, na medida em que os monstros saem da jaula para esses atentados milicianos contra o PT e contra a esquerda, como foi o caso também contra a vereadora do PSOL, na medida em que a Constituição não é respeitada, que o direito de defesa não é respeitado, que a justiça virem instrumentos de aberta disputa política, numa situação como essa, onde se rompe o Estado de Direito forjado na Constituição de 88, não apenas a violência reacionária fascista crescerá, como mais cedo ou mais tarde, haverá uma reação. Haverá a autodefesa. Haverá a reação. Deverá haver a reação. É o que disse o senador Requião, dizendo, olha, fiquem atentos, porque isso aí também vai ter outro lado. Evidente. E em algum momento emergirá. Está já inscrito, na minha opinião, a violação da Constituição de 88, a ruptura da Constituição de 88, já colocou em tela, já colocou na agenda, Leonardo, uma questão fundamental, que é o direito à desobediência civil. Quando não há mais Constituição, não há mais Estado de Direito, e se estabelece o direito à desobediência civil e o direito à rebelião. Isso é do direito internacional, isso é da tradição dos povos, e isso é um direito democrático dos povos contra a tirania. O direito à desobediência civil e à rebelião. Eu vou fechar, Breno, com a fala da Luciana Escobar, dizendo que sem voto limpo é voto nulo. No entanto, lembrando que ainda existe a batalha pelo voto limpo que ela não se esgotou. Claro. Está apenas no começo. Ela está no começo, exatamente. E aqui surgiu também uma chapa nula-presidente, Breno Vizzi, só para você saber que você foi lançado a vice-presidente, mas você já lançou a Gleisi Hoffman. Obrigado, Breno. A gente ia falar sobre a América Latina, a gente fala numa próxima oportunidade. Assistam todos vocês amanhã, 20 minutos, no Opera Mundo, no YouTube. Aliás, inscrevam-se já no YouTube do Opera Mundo também, canal importantíssimo. Tem dado aulas de história lá, dois programas semanais. Então, quem puder se inscrever, por favor, no Opera, é só ir lá, clicar, ativar as notificações. E também, evidentemente, vamos crescer o nosso YouTube da TV 247. Muito obrigado, Breno. Eu que agradeço. Até a próxima vez. Até a próxima. Valeu. Todo apoio à TV do Estado do Sete. Precisamos ter mais e mais veículos para diversificar a informação do nosso público. Boa tarde aos amigos da TV 247. Recebemos aqui hoje, com muita alegria, o chargista Carlos Latuf, além de tudo, nosso amigo, colaborador, colaborador do 247, já há muito tempo, o chargista brasileiro mais reproduzido mundo afora, muito conhecido também por ter uma arte bastante engajada. Quem vai entrevistá-lo é meu amigo Mauro Lopes, jornalista, que está aqui somando à equipe do 247 também como nosso colunista, editor, já trabalhou durante muito tempo na Folha, hoje edita o blog Caminho para Casa e também agora é editor do 247 ao meu lado, Leonardo Atucci. Então, boa tarde, Latuf. Tudo bem? Muito boa tarde. a você e aos internautas. A você também, Mauro. Tudo bem. Já tem, olha, exatamente, o Porto aqui já está dizendo, Latuf, aquele que desenha com uma navalha sob a pele da sociedade. Obrigado, Mauro, por estar aqui com a gente também. Obrigado, alegria. E estou te entrevistando hoje na minha estreia como editor do 247, é uma alegria dobrada. Dobrada. Alegria é nossa, a nossa, claro. Eu queria te pedir até, antes da gente começar a te entrevistar, a gente vai mostrar várias charges do Latuf, muita gente já o conhece, mas eu queria que você comentasse essa definição que veio aqui do Porto, dizendo que você desenha com uma navalha. É assim que você desenha? Você acha que ele fez uma definição apropriada do Carlos Latuf? Absolutamente correta, é verdade. Os temas que eu trato são realmente temas que cortam, não só as pessoas que vêm, os leitores, mas também a mim. Principalmente quando eu desenho sobre violência policial, tem certos desenhos de questão palestina, tem certos desenhos que cortam a mim também. É, você, esse tema da violência policial é bastante recorrente, né? Você fez charges, e as suas charges são muito reproduzidas, né? É. Você também tem uma atitude que, por exemplo, embora você contribua com o 247, muito frequentemente você cede gratuitamente o teu trabalho para vários veículos, porque você também tem esse desejo de levar o mais longe possível a sua mensagem. A sua arte também tem um caráter, muitas vezes, de denúncia, né? Sem dúvida nenhuma. Sempre que eu vejo alguma das minhas charges sendo reproduzida por manifestantes, é sempre uma grata satisfação, porque o papel da charge inicialmente, originalmente, é editorial. É ilustrar uma matéria, ilustrar um artigo, né? Então, quando ele transcende esse papel e vai ganhar as ruas através de um pôster feito por um manifestante ou na camisa de alguém, às vezes até já tem vários casos de pessoas que fizeram tatuagens com charge, então, ele está transcendendo esse papel editorial e está ganhando um papel mais de militância, papel histórico. Exatamente. Bom, você... Aqui no Brasil, a gente tem chargista e tem cartunista. Você é o quê? E qual a diferença entre eles? Eu sou um chargista porque eu faço crítica política. O cartunista, geralmente, ele faz crítica de costumes, né? E no teu caso, então, a ideia de associar a charge ao bom humor, à alegria, a alegria não combina. As charges não são nem um pouco bem-humoradas. Não, não, não. Eu não tenho esse compromisso. Eu costumo dizer que eu não tenho compromisso com o humor para tratar determinados assuntos. E a minha escola não é a escola do humor. A minha escola é do Najee Al-Ali, que foi um chargista palestino que foi assassinado em Londres. A minha escola também é de um chargista belga que retratava a Primeira Guerra Mundial, que também não era desenho de humor, né? Então, não tenho nenhum compromisso em fazer rir. Eu tenho um compromisso... Atualmente, eu estou me apresentando, estou me me apresentando, me auto-intitulando um cronista visual da barbárie, porque eu me sinto isso. Eu me sinto um espectador da barbárie, da tragédia. E o meu trabalho reflete muito isso. Então, eu não consigo ver a possibilidade de fazer humor com violência policial, com massacres. Não consigo... Não tem essa vontade de fazer gracinha com mortes, com destruição. Essa definição que você deu, Lato, é muito interessante, mas é interessante a gente também abrir. Vamos começar a abrir, aleatoriamente, algumas charges que estão aqui pré-selecionadas para que a gente possa contar a história de alguns desses desenhos do nosso cronista visual da barbárie. Essa charge, você estava dizendo para a gente ali que ela fez... Ela foi muito polêmica, porque ela chegou, inclusive, a ser censurada pelo Sérgio Cabral. Conta para a gente a história disso. Até se puder, André, dá uma reduzida, põe a gente falando e ela... Dentro da tela, conta para a gente a história dessa charge. O que te inspirou para fazer esse desenho? Essa charge, se eu não me engano, é de 2009. Tem a minha assinatura aí, acho que dá para conferir se é 2009. Creio que seja. Nas UPPs ali? Não. Aquilo ali é o seguinte. O Ciro Darlan, o desembargador, atualmente desembargador, ele estava à frente de um órgão do Estado, de direitos do menor, do adolescente, e se completava 18 anos do estatuto, do ECA. Então, me pediram para fazer um desenho para ser utilizado em outdoor. Eu fiz 0,800, fiz de graça mesmo, doei o desenho. Falei, olha, se vocês estão esperando que eu faça algum desenho com pombinha da paz e tal, não vai rolar. Não, tu faz o que você achar que tem que fazer, eu fiz esse desenho. Aparece uma mãe negra abraçando o filho morto na favela com o uniforme de escola, baleado, e um policial sorrindo, com um fuzil lá e o caveirão lá no fundo dando tiro. Isso aí era naquele momento das UPPs, não? Não, não tem a ver necessariamente com o PP, não. Tem a ver com a realidade cotidiana das favelas. E aí, eles fizeram um outdoor. Esse outdoor ficou por três dias e depois ele chamava para um evento na Candelária, uma missa na Candelária, ficou por três dias e o Sérgio Cabral ligou, na época ele era governador, ele estava na China, ligou para o Ciro Darlan pedindo para remover o outdoor. E o Ciro Darlan não removeu. Depois que esse outdoor saiu, era três dias apenas, um grupo de organizações de direitos humanos retomou esse outdoor. E aí, ele foi vandalizado, passaram tinta branca na madrugada, em três desses outdoors, dois ou três outdoors, eles atacaram. Quem não se sabe até hoje, né? Isso aí foi exatamente aonde? Só para a gente... Em que comunidade colocaram o outdoor? Isso aí foi no centro, Zona Sul, e na entrada ali... Aí, ó. Esse daí é da entrada da... Esse morro aí é... Do... A entrada do... Do túnel Santa Bárbara ali é Catumbi. 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 Esse daí não foi vandalizado, mas os que estavam no centro e na Zona Sul foram. É, e ali embaixo dele dá para ver aqui, né? A convocação para o ato público, né? Isso, isso mesmo. Então, esse aí, ele ficou durante um tempo, três dias, chamando para esse ato público. Quando as organizações de direitos humanos colocaram ele de novo, ele foi vandalizado. É, você é um cara sempre muito replicado pelos movimentos ativistas de direitos humanos. Como é que você vê, Latuf, hoje a situação das favelas no Rio de Janeiro, das comunidades, depois das UPPs, depois do caso Marielle? Qual que é a sua visão geral? É, você é do Rio, né? O sotaque dá para sentir o sotaque, né? Exatamente, eu sou do Rio. Bom, as... Desde a Eco 92, que se fala na utilização de tropas do exército, né? Do efetivo militar em favelas, nas ruas e tal. O que é uma grande bobagem, porque de lá para cá não fez a menor diferença, né? O exército ocupou várias favelas, como Providência, a Maré, o próprio Alemão, e o tráfico continua lá. É muito mais fácil você corromper o exército, né? Porque eu costumo dizer que o poder do tráfico não reside nos fuzis e metralhadores, ele reside na grana, seu poder de corrupção. Então, infelizmente, agora temos essa intervenção, que é o mais novo factóide, né? Com tropas, no melhor estilo, como a classe média gosta, com o exército e tal, mas é só nas favelas. E sabemos que isso não... Porque no México fizeram a mesma coisa, colocaram as forças armadas e corromperam as forças armadas. Olha, olha que interessante. Chegou um comentário aqui que eu queria que você respondesse a essa crítica. A pessoa coloca que nós, a esquerda, em geral, criminalizam muito a polícia, mas não criminalizam os traficantes. E aí, é impressionante quando ele fala que você coloca um policial rindo pela morte de uma criança. A gente já viu várias cenas de policiais no Rio tendo que, vamos dizer assim, arrumar a cena do crime, pôr a mão da bandeira, aquela coisa toda. E muitas vezes são policiais que também são vítimas, porque também moram nas favelas e tal. É uma situação muito complexa, né? Como é que você responde a esta crítica? E eu vou te perguntar também a sua posição sobre a legalização das drogas. Como é que você vê esse debate? Bom, quem... Eu já acompanhei, como fotógrafo, operações da polícia. Você vê que existe mesmo essa coisa de rir, né? Essa charge, você segura essa charge, que ela tem uma história também interessante. Essa história aqui tem muito a ver com São Paulo, em Sorocaba. Segura ela aí. Eu vou responder essa pergunta. Então, o policial ali está rindo, porque, na verdade, aquela criança, ela é criança para a gente. Mas ela é desumanizada, entendeu? Aliás, a classe média, quando vê que um menor foi baleado na favela, ele diz, é bandido. Então, existe aí um corte de classe racial, de gênero, que determina o sujeito rir. E tem uma outra questão também que eu acho interessante, é o treinamento. O treinamento militar faz com que esse indivíduo veja, seja lá quem for que esteja na favela, como inimigo e potencial, inclusive a criança. O Wagner Montes, que é um apresentador de TV, de programas policiais, que se tornou parlamentar no Rio de Janeiro, ele chamava menores, em fraturas de sementinha do mal. Sementinha do mal. Sementinha do mal. Então, assim, não há nenhuma novidade que a pessoa possa rir diante do cadáver de uma criança baleada na favela, até a classe média, nas redes sociais, e dizer, não, isso aí é bandido. Certamente, se tomou tiro da polícia é porque é bandido. Então, quando eu fiz esse desenho, foi exatamente para suscitar esse debate, para a pessoa refletir sobre isso. Agora, eu não tenho ilusões a respeito do tráfico e a polícia. Para mim, não tem esse maniqueísmo, o tráfico é bom, a polícia é ruim. Para mim, o tráfico e a polícia, ambos são opressores da população na favela. E ambos se misturam, se congregam. Exatamente porque a droga é ilegal. A droga é um bom negócio sendo ilegal, porque ela alimenta essa corrupção. Isso não é no Brasil, isso é em qualquer parte do mundo, do planeta. Portanto, você já está quase respondendo a segunda pergunta que eu te coloquei. É a legalização, eu defendo a legalização. A chamada guerra contra as drogas, efetivamente, começado no regime Reagan, já está provado que não funciona. Ela funciona para alimentar essa máquina mortífera de corrupção, dessa concupiscência entre o tráfico e a polícia. É, e cada vez mais fica claro no Rio de Janeiro que quem controla o tráfico não é o traficante padrão ou idealizado pela classe média que fica em casa assistindo televisão. São as milícias. O próprio ministro da Justiça, Doutemir, disse que quem controla o tráfico são os comandantes da PM. Exatamente. O ministro Jardim, ele chegou a dizer, textualmente, ele disse e reafirmou de que os comandantes de batalhão no Rio de Janeiro são cúmplices do crime organizado. Então, se você está dizendo uma coisa dessa, no mínimo, era para o governo do Rio de Janeiro cair, para a cúpula da segurança no Rio de Janeiro cair. Mas não, está lá, inclusive é do mesmo partido do governo federal. Estão chegando perguntas aqui, Latufo, se você já recebeu ameaças em função do trabalho que você realiza, porque é um trabalho que faz uma crítica muito pesada. Da polícia, não. Da polícia, eu recebia mensagens e tal. Tinha até policiais que mandavam mensagens para discutir de maneira inteligente, que eu achei muito interessante. Aqui de São Paulo, do Rio, de Minas. Mas a ameaça da polícia, não. Agora, eu acho que se eu fizesse esse trabalho que eu fiz no passado, hoje, no Rio de Janeiro, eu não recebia ameaça, eu receberia tiro. Como a Marielle. Sim, da milícia. Da milícia. A milícia é um fenômeno novo e que, assim, veio para ficar. Vamos voltar àquela segunda charge, Mauro, só porque ele ia falar sobre a segunda charge. É muito importante essa charge. Essa charge eu fiz para a Débora das Mães de Maio a respeito de uma comenda que a Rota ia receber da Assembleia Legislativa daqui de São Paulo. Então, aparece um militar da Rota com uma placa, uma ordem, um distintivo lá, por relevantes serviços prestados e um negro com as mãos para trás baleado e tal. Bom, isso eu fiz em 2013. Foi em 2015, eu acho, não me lembro bem a data, houve uma escola, uma escola em Sorocaba, a escola, esqueci o nome dessa escola, escola pública, esqueci o nome da escola agora. E os estudantes lá fizeram um trabalho de escola sobre o vigiar e punir do Foucault. E colocaram essa imagem. Botaram os cartazes, o trabalho foi com o visual, botaram os cartazes na escola. A polícia foi lá. Foi lá. Foi lá. Um tenente e uma policial, fardados, foram lá para inquirir a diretora da escola com a razão de ter essa imagem lá e mandaram retirar. Detalhe, a diretora não retirou, o professor não voltou atrás, os estudantes também não. E o resultado disso foi, a polícia de São Paulo fez uma nota oficial no site, criticando a escola, a escola AGEU, se não me engano, em Sorocaba. Quem for de Sorocaba e estiver vendo a gente aí, pode ir. Escola AGEU, se não me engano. E as estudantes, as estudantes que fizeram esse trabalho nas redes sociais foram chamadas de vagabunda para baixo. mas, inacreditavelmente, eles venceram, porque não recuaram e a polícia teve que botar o galho dentro e baixar a cabeça e fez aquela nota. E deu o nome das meninas, menores de idade, deu o nome delas e aí elas foram escrachadas pela direita nas redes sociais. Mas isso é um exemplo. Sempre quando fala de liberdade de expressão no Brasil, eu acho graça. Como esse caso que eu apresentei agora há pouco do outdoor, como esse caso, por exemplo, a violência policial no Brasil é um tema tabu. É um tema tabu. Você não pode tratar desse assunto. Você tem que glorificar a polícia. Você não pode fazer sequer uma análise crítica sobre o papel da polícia, inclusive a militarização da... Não é nem questão da polícia militar tão somente a militarização da segurança pública. Você não consegue... Aí, sempre que você vai fazer esse debate, a gente chama de esquerdopata, de defensor de bandido, de marmita de traficante e outra bobagem mais. Mas eu sempre continuo fazendo as charges porque eu acho importante trazer essa discussão. Mauro, vai lá porque depois eu vou passar para o tema palestina, porque tem muita gente perguntando. Enfim, antes da gente encerrar na questão da segurança. Eu acho interessante porque você... A gente está falando pouco de charge e bastante de política. O que me parece é que, de fato, a política vem antes da sua charge. Ou seja, não dá para pensar a sua política sem você ser uma pessoa inserida de fato no universo político. Perfeito, perfeito. Porque a sua charge é denúncia. Sim. Não é? É. Puramente denúncia. E isso que você falou, Mauro, até permite a gente emendar com o tema porque chegou um comentário muito interessante. Muna, que mandou esse comentário dizendo o seguinte, para você fazer uma... dizendo o que você tem feito quando você dá a entrevista uma analogia entre a população das favelas brasileiras e o drama dos árabes na Palestina. Você viajou a Palestina, você teve uma experiência por lá, isso mudou a sua vida, a sua forma de encarar o mundo, você começou a retratar muito a questão palestina e aí você virou uma cuqueluche mundial. A gente já viu cartazes teus em protestos internacionais de árabes em Paris, em Londres, você realmente virou uma referência para esse mundo palestino. Então, eu queria que você falasse de como a experiência real foi determinante para o teu trabalho, a importância de você ter ido à Palestina e também essa analogia que você faz entre Palestina e o oprimido na favela aqui no Brasil. É porque, na verdade, claro, a gente tem que guardar as devidas proporções porque são situações distintas em que pese que elas guardam muitas semelhanças. a questão palestina, por mais que se queira dar um teor religioso para aquele conflito e, de fato, ele tem bastante ingredientes religiosos, mas a gente não pode se deixar iludir de que se trata de uma questão religiosa, é uma questão política. É neocolonialismo. colonialismo. A situação da Palestina não é diferente de situações de outros países que passaram por isso. Inclusive, a região da Palestina era protetorado britânico. Então, eu senti que eu precisava ver aquilo de perto. Eu precisava ter essa experiência pessoal. Eu precisava ter uma experiência pessoal. porque, assim, eu poderia ler artigos, livros e tal, mas sempre quando alguém escreve alguma coisa, é a opinião dela também que está ali. Eu precisava ter a minha. Eu precisava construir a partir da experiência concreta. Então, eu fui lá. Eu não fui somente na Cisjordânia. Eu fui também em Jerusalém e Tel Aviv. eu conversei com motorista de táxi, eu conversei com praticantes de tiro num estande em Jerusalém, eu conversei com palestinos de todo tipo, militantes e não militantes, conversei com colonos em Hebron e colonos israelenses. Eu sei, eu conversei com todo mundo porque eu queria ter exatamente essa perspectiva mais abrangente dos dois lados. E ficou muito claro para mim que realmente existem dois lados, o do oprimido e o do opressor. O do colonizado e o do colonizador. O do ocupado e o do ocupante. Então, isso a gente não pode perder de perspectiva. Por mais que você tenha atentados por parte de palestinos, a gente tem que sempre entender que é a mesma coisa quando os índios atacavam o Custer. Quando os índios atacaram o Custer, é exatamente isso. Eles estavam resistindo a uma ocupação ilegítima, violenta, brutal, colonial. Então, o que acontece na Palestina é exatamente isso. a gente tem sempre que perceber que de um lado você tem Israel com arma nuclear, os melhores armamentos que o dinheiro pode comprar, bilhões de dólares vindo dos Estados Unidos, exército, marinha, aeronáutica, satélite, tudo que você possa imaginar e os palestinos não têm nada. Eles não têm exército, eles não têm marinha, não têm aeronáutica, não têm o dinheiro que Israel recebe para apoio militar, não têm soberania, não têm fronteiras definidas, não têm direito a nada. a água, a eletricidade é cortada regularmente em Gaza, então, eles são despidos de qualquer direito, eles são realmente os indígenas da época do Custer. Por que eu faço essa analogia com favelas muitas das vezes? Porque são territórios ocupados. E a polícia no Brasil e a polícia no Rio de Janeiro tem um papel colonial também nas favelas. Da mesma maneira que para o israelense, para o establishment israelense, o palestino, mesmo sendo oprimido, é uma vítima, para a polícia, para o establishment, para o Estado brasileiro, carió, fluminense, o favelado é um inimigo em potencial. O palestino não é vítima, é o bandido. É o bandido. O palestino é o terrorista. Exato. O favelado é o bandido, é o traficante. Entendeu? Então, na Palestina só tem terrorista, na favela só tem traficante. É exatamente esse tipo de construção que é uma construção colonial muito semelhante. Por isso, costumo fazer essa analogia. Quando a gente teve a imagem da intervenção, as pessoas tendo que mostrar a identidade, sendo fichadas no Rio de Janeiro, muita gente fez essa comparação. Está dizendo, está parecendo Gaza, o que o exército fez nas comunidades. Mata mais nas comunidades do que em Gaza. Mata mais nas comunidades do que em Gaza. Muito mais. Talvez até mais grave ainda do ponto de vista de imagem, e tem uma imagem famosa sua que provocou revolta na elite judaica, é que essas imagens de Gaza remetem, na verdade, às imagens do gueto de Varsóvia. O que os judeus estão fazendo em Israel, o que o governo israelense está fazendo em Israel, é o que os nazistas fizeram com os judeus nos guetos. Vamos abrir algumas imagens do Latuf, que aí vai ficar mais claro para a gente comentar sobre a questão da Palestina. Aquela que estava com o bebê era bem interessante. Essa imagem é famosa. Exatamente. E essa imagem, só para pontuar, fez com que você entrasse numa lista dos dez maiores antissemitas do mundo, na posição 3. Então, nós vamos te dar aqui a chance de esclarecer, você é antissemita do Latuf. A questão palestina, eu já falei, não é uma questão que parece que tem esses traços de religiosos, raciais, mas é uma questão política, eminentemente política. O problema é que quem defende as políticas do Estado de Israel tenta maliciosamente, desonestamente, associar crítica ao Estado de Israel como ódio aos judeus, como se o Estado de Israel fosse representante de todos os judeus. E se utiliza um dos mais variados argumentos. Por exemplo, se você faz uma charge com a bandeira de Israel e a bandeira de Israel tem a estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo, te acusam de ser antissemita por atacar um símbolo de culto dos judeus. Mas não fui eu que escolhi a estrela de Davi como símbolo do Estado, de uma entidade política. Da mesma maneira que o símbolo do Knesset, que é o parlamento judaico israelense, é o menorá, que é um candelado judaico. Então, isso é praticamente, parece até uma teologia... O Estado judeu é que se apropriou dos símbolos religiosos. Exatamente. Vamos contar aquela imagem do bebê, para você... Desculpa, desculpa, Latuf. Só queria dizer o seguinte, se eu faço uma crítica, por exemplo, à Turquia, e faço uma charge, qual é a bandeira da Turquia? É o símbolo do Islã, é o crescente com a estrela. Ninguém reclama. Não me acusam de ser anti-muçulmano. Se eu critico o Erdogan, que é o primeiro-ministro, é o presidente da Turquia, e ele é muçulmano sunita, ninguém diz que eu sou anti-muçulmano ou islamofóbico. Aliás, você o critica com frequência. Com frequência, ele é um canalha. Da mesma forma que o primeiro-ministro de Israel é outro canalha. Só que, quando eu critico Erdogan, tudo bem, se eu critico o Netanyahu, como no caso dessa charge que me custou esse terceiro lugar, dessa lista cretina, infame, que eu refuto completamente, essa charge que aparece o primeiro-ministro torcendo o cadáver de uma criança palestina de onde cai em votos, porque os ataques de 2013 contra a Gaza foram feitos às vésperas das eleições em Israel. Me acusaram de ser antissemita. E aí eu te pergunto, por exemplo, a violência contra palestinos é uma demanda eleitoral? Existe um mercado? Existe um mercado? Claro, mas olha só. As pessoas endurecem porque isso dá voto? Veja bem, da mesma maneira que a manutenção do tráfico, a droga ilegal fomenta a corrupção, a ideia de se manter os palestinos nessa situação e marginalizá-los e criar esse clima de guerra constante, ele alimenta a máquina de guerra. Isso justifica os bilhões de dólares que os Estados Unidos mandam todo ano para Israel com o argumento de que Israel está cercado de inimigos. Eu não sei quais são os tantos inimigos que tem ao redor de Israel. A Arábia Saudita é aliado, a Jordânia é aliado, os países do Golfo são aliados, a Turquia é aliado. Qual é o país inimigo ali? O Egito é aliado. O Irã é que é a questão. Mas aí o Irã, por que esse foco no Irã? Porque o Irã ele é xiita, ele é oposição à Arábia Saudita e ambos são potências regionais. Não tem absolutamente nada a ver com religião, tem a ver com geopolítica. Agora, quando você entrou nessa lista dos dez maiores antissemitas, você teve alguma chance de se explicar? Alguém te chamou para debater? Ou você foi simplesmente votulado como antissemita e pronto? Olha... E você teve algum medo de retaliação? Não, não, medo não. Quando a gente resolve tocar nesses assuntos que são assuntos tabus, a gente tem que matar no peito, tem que assumir os riscos. Mas eu tenho que fazer aqui uma lembrança muito importante, porque quando fizeram essa difamação contra mim, o Silvio Tendler, que é um cineasta de origem judaica lá no Rio de Janeiro, ele não só não concordou com isso, falou isso publicamente, ele fez uma carta aberta, refutando essa acusação de antissemitismo contra mim, como ele fez uma carta, um abastecinado, com diversas assinaturas, para ser entregue, inclusive, lá na Embaixada de Israel, contra esse tipo de campanha de difamação. Então, assim, não existe assim, os judeus, podemos dizer que os que têm mais destaque são esses judeus que apoiam o Estado de Israel, é os que têm mais voz, o que aparece mais, que são os judeus de direita. Mas existe aqueles judeus de esquerda, progressistas, eu mesmo conheci, Gushalom, Peace Now, que são grupos que promovem o diálogo entre palestinos, que discutem a criação de dois estados, ou a criação de um estado, não é como Netanyahu e seus defensores que querem o Estado judaico de cima a baixo, expulsar os palestinos, mandar eles para campos de refugiados em outros países, limítrofes. Então, o Silvio Tender, ele representa um segmento da sociedade judaica que não aceita esse tipo de matança em nome de Israel, em nome do judaísmo. Esses judeus existem aqui, em minoria, infelizmente, no Brasil. Eles são minoria em todo lugar, mas em Israel eles existem, eles são atacados em Israel pela direita, chamam eles de capos, que eram os guardas de campo de concentração judeus, os prisioneiros que eram guardas em campo de concentração. Você tem, nos Estados Unidos também, você tem organizações, tem no Canadá de judeus que não aceitam esse tipo de política, você tem até judeus ortodoxos, religiosos, como Netura e Carta, que refutam a ideia do Estado de Israel ser a Terra Prometida, etc. Então, é só para dizer que, infelizmente, o debate da questão Palestina e Israel tem sido desvirtuado para confundir a cabeça das pessoas e acharem que críticas ao Estado de Israel significam ódio aos judeus. Não significa, pelo menos, eu só posso falar por mim, não é o meu caso. Tem uma outra charge que apareceu aí, se puder colocar de novo, a daquele palestino vestido com uniforme do campo de concentração. Isso, isso. Você ganhou um prêmio internacional. Exatamente, pelo qual eu sou atacado até hoje. Esse trabalho foi em 2004, se não me engano, acho que foi em 2004. É o pijama listrado dos campos de concentração. É, um palestino com o pijama listrado dos campos de concentração e, ao fundo, o muro de separação. É em 2004. Você ganhou o segundo lugar no concurso... No concurso de charges sobre o holocausto no Irã. Bom, o que acontece? Esse concurso de charges foi uma resposta às charges de Maomé, lá na Dinamarca. Porque o Irã falou o seguinte, bom, se a liberdade de expressão falar sobre o Maomé, esculhambar Maomé e tal, vamos fazer um concurso de charges sobre um tema tabu para o Ocidente, que é o holocausto. E eu resolvi participar. Olha que interessante. Eu resolvi participar, mas aí, isso é uma coisa importante que se diga. Que bom que eu tenho essa oportunidade e esse vídeo fique registrado. Que os internautas guardem esse vídeo. Quando eu participei desse concurso, a minha intenção não era questionar se o holocausto existiu ou não existiu. Para mim, não há discussão sobre o holocausto. Ele existiu, obviamente. Ele foi um fato histórico. Ele tem características muito singulares, mas a história da humanidade é feita de barbaridades como essa. Como foi, por exemplo, a escravidão, como foi, por exemplo, a colonização. O que a Espanha fez na América Latina é ele varreu da face da terra povos inteiros. Então, assim, a história da humanidade é a história dos genocídios dos holocaustos. Então, para mim, não teria nenhuma dificuldade em afirmar categoricamente que os nazistas mataram os judeus em campos de concentração. Existem os... Aqueles que refutam isso, não é reforma, tem um nome... Negacionistas. Os negacionistas. Do holocausto. Do holocausto. Os negadores do holocausto. Para mim, não tem a menor dificuldade de entender e acreditar sobre os planos dos nazistas em relação aos judeus. Essa é uma questão. A outra questão que o Norman Finkelstein, que é um escritor, um intelectual judeu, escreveu em seu livro A Indústria do Holocausto, é como o holocausto tem sido instrumentalizado pelos defensores do Estado de Israel como uma maneira de blindar o Estado de Israel de críticas sobre o tratamento que eles dão aos palestinos. Isso a gente pode discutir. Agora, discutir se o holocausto existia ou não para mim foi um fato histórico. Então, quando eu participei desse concurso, tanto que a charge não nega o holocausto, ela reafirma, ela faz um paralelo entre a questão dos palestinos e dos judeus na época do holocausto. Evidentemente que Israel não tem um plano de eliminação sistemática como foi o caso dos nazistas em relação aos judeus. Agora, claro que a charge também é um exagero, são metáforas exageradas. Agora, uma coisa eu posso afirmar com certeza, que existe uma limpeza étnica na Palestina, isso já tem desde 1948. Antes mesmo, aliás, da criação do Estado de Israel, com as milícias de origem judaica, Haganah, Irgun, Estergang, que também eliminaram aldeias inteiras do mapa, palestinas, o que o Netanyahu está fazendo hoje? Parece que é o nome de uma empresa famosa de segurança aqui em São Paulo. Exatamente. O que o Netanyahu está fazendo com a construção de colônias judaicas em território palestino é exatamente isso, derrubar casas, residências palestinas para expulsar os palestinos. Isso é limpeza étnica. Então, eu só queria deixar claro a minha questão em relação ao holocausto. Eu participei, teve gente nesse concurso que negou o holocausto, mas isso é problema deles. A minha questão, eu não tenho questão em relação ao holocausto. Deixa eu deixar isso bem claro. Vou levantar um ponto para você e o Mauro debaterem, porque o Mauro fez um artigo bastante interessante, bastante polêmico, não sei se você se lembra, recente, quando você falava que o Lula estava se transformando no novo judeu. Ele estava sendo desumanizado. E isso começou, eu acho que há muito tempo, discurso de ódio, petralhas, aquelas coisas todas. Por quê? Porque o Matheus Ferreira pergunta, o ódio aos palestinos compara-se ao ódio aos petistas? Vou levantar essa questão para vocês dois. e o Juca Kfuri, que esteve aqui semana passada, ele levantou uma questão interessante. Ele foi alvo de uma agressão alguns anos atrás e aí identificou, desceu, correu atrás dos agressores e identificou que eles eram judeus. Quando teve uma audiência de conciliação, ele falou, olha, vocês especialmente não poderiam fazer o que fizeram comigo, porque foi assim que começou o nazismo. Foi assim que começou o holocausto, quer dizer, com essa negação, com essa desumanização de um determinado indivíduo. Mas passo para o Mauro e aí ele te devolve a bola aqui. Sim, acho que a gente está assistindo isso agora aqui em São Paulo, na verdade, no Brasil inteiro. Houve esse incêndio no centro de São Paulo, tem 44 pessoas desaparecidas e elas para a grande mídia conservadora brasileira não são 44 pessoas desaparecidas, são 44 sem teto desaparecidos. Você tirou-os do estatuto de pessoas e colocou-os no rótulo de moradores de rua sem teto ou quase bicho ou como prefere o ex-prefeito de São Paulo, o candidato a governador João Dória, de bandidos. Mais uma vez de bandidos. Então, parece que esse é o processo que aconteceu com os judeus na época do nazismo. O roubo do direito de ser humano é o que aconteceu com o Lula aqui no Brasil. O Lula é um judeu sem direitos. O Lula não tem direito nenhum. O Lula está preso em condições que nem os cachorros ficam presos. Numa condição de solitária, numa condição de imposição de humilhações, como os regimes autoritários, como os regimes totalitários fazem contra aqueles que são eleitos seus inimigos. E me parece que você tem uma escolha, não é, Latuf? Muito importante nessa dicotomia entre quem persegue e as vítimas. É, e o que eu tenho para te dizer sobre tudo isso é que as lições dos nazistas foram aprendidas muito bem por vários setores, entendeu? Por vários segmentos. A gente vê práticas que... Essa prática de desumanização ela vem acontecendo também ao longo da história, acho que até antes mesmo do nazismo, poderia dizer isso. A questão do, por exemplo, voltando à questão colonial e da escravidão, teve uma encíclica do Papa que dizia que os escravos não tinham alma. Não é isso? Os escravos não tinham alma. Então, se eles não tinham... Ou seja, ele poderia ser reduzido à condição sub-humana. Ele poderia ser, exatamente. Ele poderia ser... Poderia se fazer qualquer... É, é uma coisa. É uma coisa. Poderia se reduzir, destruir, fazer o que matar. É, a escravidão é a transformação de alguém em coisa. Em coisa, exatamente. A colonização também é parte desse princípio. O indígena é uma coisa que pode ser eliminada. O indígena e o búfalo foram tratados do mesmo jeito lá na colonização americana. E voltam a ser tratados agora pelos ruralistas que mandam nesse país de novo. Exatamente. Então, eu diria que, assim, os nazistas, na verdade, refinaram coisas que já existiam. Sistematizaram coisas que já existiam. É um ódio instrumentalizado, sistemático. Foi lembrado o extermínio do genocídio armênio. Tem pouco tempo agora que foi lembrado. Então, assim, ao longo da história, o tuzi tutsis... E que a Turquia se nega a reconhecer. Que a Turquia se nega a reconhecer. Então, não me surpreende. Esse tipo de procedimento de desumanizar o outro, o inimigo, é muito perigoso. E aí leva a coisas como atirar em caravanas, atirar em acampamentos, entendeu? Porque esse é o outro, entendeu? Então, não sou eu. Estamos do lado dos vencedores. Então, os outros são os perdedores e a gente pode matar. O Rogério Matuk está dizendo leiam o livro A Limpeza Étnica da Palestina de Ilan Papp, historiador israelense. Você conhece esse livro? Conheci ele ano passado. Olha que interessante. Encontrei com ele aqui em São Paulo. É um sujeito também de origem judaica. Demina muito bem o assunto. É um acadêmico. E é fantástico. O trabalho dele é fantástico. Olha que interessante o que diz a Ana Paula. Fala sobre a objetificação do ser humano. italianos e alemães que vieram para o Brasil são chamados de imigrantes. O negro sempre foi escravo. É verdade. Existe uma dívida muito grande do Brasil com a população negra. De afirmação da história. Por isso que a gente tem aqui um programa muito legal também com o Douglas Belchior. Sim. Que por acaso é professor de história e que defende que a história seja contada com o viés do negro como integrante da sociedade brasileira. Não como um objetificado, vamos dizer assim. Olá, Turf. Vamos abrir outras chaves aqui para a gente continuar falando sobre o teu trabalho. A gente tem mais? Aliás, você podia mandar mais perguntas aí. Eu gosto de perguntas de leitura. Não, está vindo muita coisa de leitura muito legal. É muito legal a participação. Aliás, podiam participar, podiam mandar perguntas aí judeus que estivessem acompanhando esse programa e policiais também. É muito legal. Ele citou os dois aqui, né? É. Mas, enfim... Eu sempre defendo, gente, debate. Eu defendo debate. Você ter as opiniões contrárias. Aqui, infelizmente, em rede social, não é mais debate que se faz. É linchamento. É xingar e tal. Mas eu defendo isso, que as pessoas se coloquem. A gente tem a dialética, né? Claro, a gente também permite o debate, mas a gente coíbe aqui o discurso de ódio. Ah, claro. Tem algumas pessoas que vêm aqui para agredir, para oprimir. Aí a gente fala, pô, aqui não é o seu lugar. Pois é. Não é exatamente o debate. É porque você dá liberdade para as pessoas se expressarem, elas atacam, elas ofendem, podendo discutir. Essa história é muito boa. Essa é ótima. Donald Trump compartilha cartum modificado de brasileiro no Twitter. Aí você fez uma charge que tinha um significado, alguém pirateou e o Trump foi ao Twitter para apostar. Conta essa história para o pessoal. Pois é, é que aqui está cortado. Não sei se dá para... Dá para botar inteira. A gente põe ela inteira, a gente some. É, dá inteira aquela imagem ali, só a imagem. Só a imagem. das duas charges ali. Isso. A charge da direita, ela mostra o seguinte, a Síria, a mesma Arábia Saudita, os mesmos países do Golfo, que fomentam os jihadistas na Síria, ele está fazendo ok para os jihadistas na Síria pegando fogo, quando os refugiados fogem de lá para lá, eles dizem não, eles recusam. Está vendo? Está lá a direita, a charge da direita. O barquinho não pode chegar. O barquinho não pode chegar porque o árabe está lá impedindo. Você pode bombardear, mas não aceita o efeito colateral. Isso, exatamente. Eu quero o bônus, não quero o ônus. Aí alguém pegou, claro, a direita não é caracterizada pela criatividade. Eles são plagiadores calhordas. Eles pegaram a charge e alteraram, botaram a cara do Trump no árabe, tiraram o jihadista e aparece, não é mais o Oriente Médio, é os Estados Unidos, e ele está dizendo não, sorry, não nas minhas vistas. Desculpa, não nas minhas vistas. Aí alguém pegou isso e publicou, não sei se mandou para o Trump, ele mesmo, ou publicou e a equipe do Trump usou, ou o próprio Trump usou, reproduziram essa charge adulterada. No tweet do Trump. No tweet, o próprio Trump. Aí eu não sei se foi a equipe dele, que ele tuita diretamente. A impressão que é o Trump que tuita diretamente. Ele tuita diretamente. Ele é muito voluntarioso. Ele declara a guerra pelo Twitter. Exatamente. Aí ele publicou essa charge e aí eu falei assim, é, já se vê o caráter de um sujeito que se... Ele era candidato, se eu não me engano. Eu acho que aqui ele ainda era candidato. Eu falei, veja bem o caráter de um sujeito que se pretende ser presidente dos Estados Unidos e que publica plágio de charge. Se o cara se dá ao trabalho de publicar isso, o que ele não vai fazer posteriormente? Aliás, já estamos vendo o que ele é capaz de fazer. Exatamente. Tem uma outra do Trump que a gente pode abrir também, aquela dele, da Embaixada de... Jerusalém. De Jerusalém, que é interessante, porque o Trump, ele não estava nessa agenda de mudar a Embaixada e tal. Aparente, a impressão que eu tive olhando como leigo, né, é que ele assumiu essa defesa da mudança da Embaixada pressionado pelo lobby interno nos Estados Unidos quando ele se viu fragilizado. Quando começou a crescer toda essa discussão da investigação contra o Trump por financiamento russo, manipulação das eleições, ele deu uma resposta ali. Sim. Como é que você vê essa história da Embaixada e esse significado? O que ele está apanhando aí? Bom, essa aí é a mãe palestina dando uma chinelada nele dizendo que a Jerusalém é a capital da Palestina. Ah, bom. E a mãe palestina é um personagem que eu criei a partir de uma senhora que eu conheci no campo de refugiados palestinos em 2009, na Jordânia. Você usa muito essa mãe, né? É. Para mim, ela é o símbolo da Palestina. O Trump, na verdade, ele está cumprindo promessas que ele fez. Ele fez promessas ao lobby pró-Israel, que é muito poderoso, que é representado nos Estados Unidos por uma organização chamada AIPAC. American Israel é uma organização de interesse lá, de lobby, né? É, os PAC são os comitês de lobby lá. É, o AIPAC. Então, o sujeito que não puxar o saco do AIPAC não se elege nem para síndico. Mas ele foi bem mais além. Ele não só puxou o saco, porque lá o republicano e o democrata ambos puxam o saco do lobby pró-Israel, porque ele sabe que garante voto. Mas ele fez promessas, entendeu? Ele fez promessas que agora está cumprindo, né? Ele é considerado... Assim como o Obama... Veja bem, como que o Israel é ingrata. O Obama mandou dinheiro para eles, entendeu? Mandou dinheiro, para quem fala que você é antissemita, você bate na Arábia Saudita, você bate na Turquia, você bate em Israel. Você bate... Pois é, exatamente. Sempre que você acha um opressor, você dá porrada. É mais ou menos assim. Mas olha só, cara, é porque assim, é por isso que eu sempre falo para as pessoas não se enganar com esse discurso religioso, porque o Erdogan, que é um muçulmano sunita, ele é aliado de Israel. Existe um acordo comercial entre Turquia e Israel do gás, né? A Arábia Saudita está se aproximando cada vez mais de Israel para contra-atacar, para atacar o Irã, por conta da área de influência que eles têm ali no Oriente Médio, no Iêmen, na Síria. Então, não é uma questão religiosa, não é uma questão ética, é uma questão política, geopolítica. Israel, que no passado dizia somos a única democracia do Oriente Médio cercada de inimigos árabes, faz negócios e acordos militares com esses inimigos, é o caso do Egito. O Egito, junto com Israel, trabalham para oprimir, para cercar, bloquear o Gaza. Gaza não está naquela situação só por Israel, mas pelo Egito também. Israel não é o único problema do mundo árabe, da região do Oriente Médio, não. A Arábia Saudita é. A Arábia Saudita está bombardeando o Iêmen, que já é um país pobre, um país miserável, está devolvendo os caras à Idade Média. Então, o problema, na verdade, veja bem, acontecem essas coisas todas e a Liga Árabe, ao invés de condenar Israel, condena o Irã, condena o Hezbollah. Então, a gente precisa ver para além dessa fumaça, essa cortina de fumaça que tentam criar para a gente, que impede a gente de ver, que são questões geopolíticas, negócios, que determinam a ação dos países. Não existe essa de vamos invadir um país para democratizá-lo. Não existe isso. A questão da Síria, por exemplo, existe até partido de esquerda no Brasil que diz que o que acontece na Síria é uma revolução popular contra um ditador. Então, eu costumo dizer o seguinte, o que aconteceu na Síria foi fruto da chamada Primavera Árabe. Foi um dos países da Primavera Árabe. Mas eu ia te perguntar exatamente qual é a sua leitura sobre a Primavera Árabe e se você vê paralelos entre a Primavera Árabe e as tais jornadas de junho aqui no Brasil. Pois, a Primavera Árabe foi um levantes populares em países árabes com ditaduras. que eu acho legítimo. O povo daquele país se levantar contra uma ditadura eu acho legítimo. Só que não se pode pensar uma agulha não cai no Oriente Médio sem que tenha uma vontade dos americanos, da Europa, da Rússia. Aquilo é área de influência principalmente do Ocidente. Principalmente. Por causa do petróleo, obviamente. Então, quando aconteceram aqueles levantes, o Estabilíssimo Internacional se apropriou disso e encontrou uma oportunidade para isso. Foi o caso da Líbia. A Líbia foi invadida, a soberania dela foi quebrada pela OTAN, os países ocidentais, sob o argumento de que havia uma ditadura, foi destruído. Hoje, a Líbia está completamente destroçada, mas os negócios do petróleo vão bem obrigados, estão na mão do Ocidente. Transformaram o Kadhafi num demônio e liquidaram o país, arrasaram, arrasaram, a Líbia voltou para a Idade Média. A Líbia hoje está entregue às tais milícias jihadistas, que controlam duas capitais. É isso, está completamente... Agora, os negócios do petróleo que estavam na mão do Kadhafi passaram para a mão do Ocidente. Era isso que você queria. O caso da Síria é exatamente a mesma coisa. Porque, por exemplo, no Bahrein, que é aliado americano, a Primavera Árabe foi esmagada, seus líderes foram presos, assassinados, tudo certo. Os Estados Unidos não mandaram tropa lá para democratizar o Bahrein, que é uma ditadura. E nunca se referem à Arábia Saudita também. A Arábia Saudita nem se fala. A Arábia Saudita nem sequer teve esboço de Primavera Árabe. O que aconteceu no Egito, a mesma coisa... O do Egito eu acompanhei para e passo. Para e passo. do Egito foi o seguinte, derrubaram o Mubarak e se pensava que realmente iria ter uma mudança significativa, mas aí não se pode esquecer isso. O Egito sempre foi aliado dos americanos, ali é uma região estratégica, próxima a Israel, fronteira com Israel, tem o canal do Suez, já se fez guerra ali naquela região. Então, não passou desapercebido. Houve uma eleição, elegeram o candidato da Irmandade Muçulmana que se não era o melhor candidato por ser um religioso, foi uma escolha do voto popular legítima. Foi derrubado por um militar pró-Estados Unidos e voltou tudo como era, fez uma guinada de 360 graus. Aliás, tem gente que comparar a situação do ex-presidente egípcio preso à do Lula. O Rui Costa Pimenta está dizendo que o Brasil pode estar caminhando para uma situação meio egípcio, uma democracia tutelada por militares, a liderança popular presa. Não, não, não. Não acredito que chegue ainda nesse nível, não. A gente estava até discutindo isso quando eu almoçava, de que a gente pode falar não de democracia, mas de sistemas menos autoritários. Claro. Então, assim, o sistema brasileiro é autoritário, mas o do Egito é muito mais autoritário. Assim como o da Arábia Saudita é ainda mais autoritário do que os dois. Então, a questão da Síria, só para voltar à questão da Primavera Árabe, a questão da Síria é houve manifestações contra o regime, que é um regime ditatorial, como todos no Oriente Médio, porque interessa ao estabilismo internacional que hajam ditaduras pró-americanas. E aí já havia uma oposição e os americanos tentaram utilizar o mesmo processo que fizeram na Líbia, só que dessa vez veio a Rússia e impediu. Então, o que se tem na Síria hoje são milícias jihadistas apoiadas pela Arábia Saudita, apoiadas pela Turquia, Estados Unidos, para trocar um ditador pró-Rússia por um ditador pró-Estados Unidos. Os Estados Unidos não democratizam em lugar nenhum. Quem pode acreditar que um movimento armado, bancado por uma ditadura da Arábia Saudita, possa trazer democracia para algum lugar? democracia não se democratiza um país a bala, a bomba, ainda mais com o histórico da Arábia Saudita. Olá, Turf, vamos abrir aqui passeatas pelo mundo com suas charges, porque você virou realmente um mensageiro anticolonial, anticolonialismo, anti-imperialismo. E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas não têm exatamente a mensagem que elas querem passar, elas pegam um desenho seu e imprimem e saem levando isso ao redor do mundo. aqui foi em Amã, ano passado, dezembro do ano passado. Aquele mesmo desenho da mãe palestina. Da mãe palestina. Isso. Olha só que interessante. Esse aí também foi em Frankfurt, da mãe palestina também. Nesse caso, a pessoa sequer imprimiu, ela copiou. Ah, né? Desenhou. Ela desenhou. Ela desenhou. ela copiou. Legal. Aqui foi na Malásia, em Kuala Lumpur. Tudo isso foi ano passado, quando o Trump disse que ia mudar a embaixada para Jerusalém. Esse aí foi uma outra charge também, com a mesma temática, que usaram lá nos territórios ocupados. Eu acho fantástico quando isso acontece. foi aquilo que eu te falei. A charge, ela... Ganha uma vida, né? Não, ela... Libertação da Red Tamimi, que é aquela menina palestina que foi presa de 16, 17 anos, né? E você imaginava que você ia ter esse alcance assim, no outro lado do mundo, assim, uma coisa... Rapaz, assim... Porque a sua conexão com a Palestina se tornou uma coisa muito forte. É verdade. Mas eu te digo que se não fosse a internet não teria acontecido isso, não. Porque se eu fosse depender do mainstream media, principalmente brasileiro, para isso, eu não conseguiria. Você quer falar, os jornais das famílias não publicam você? Não, não, não. Não tem, não tem. Eu acho assim... Onde que você é publicado além do Brasil 247, Latuf? Vamos assim... O Sul 21. O Sul 21. Que é lá de Porto Alegre. Eu costumava trabalhar também para o Diário do Centro do Mundo. Ou seja, são portais ligados à esquerda, né? Lá fora eu trabalho para portais também Mandovais, que é dos Estados Unidos. É o Mint Press também. É... The Globe Post, que é da Turquia. Sabe aquela coisa de que o... O Santo de Casa não foi um milagre? Eu... Eu... É assim... Infelizmente, aqui no Brasil, eu fico num nicho, né? Porque é isso. Se você é um sujeito de... E o chargista é opinativo, se você... Eu já não vou entrar nem na discussão se é de esquerda ou de direita. Mas se nas tuas charges existem bandeiras afeitas à esquerda, você está banido da grande imprensa aqui. Nem lá fora... Nem nos Estados Unidos, que é aquela imprensa que você já conhece, eu já tive charge publicada no Washington Post. O Washington Post já deu charge minha. O The Guardian já deu também. Aqui raramente isso acontece. Exatamente por conta dessa... Infelizmente, porque eu acho que se a imprensa se pretende ser plural, ela tem que dar as versões. Ela tem que... Agora, o que se percebe é que no Brasil, principalmente, o chargista, o cartunista que vai trabalhar no jornal é aquele sujeito comprometido com a gracinha. Entendeu? Ou então com uma linha assim, bater no MST, bater no MTST, entendeu? É o politicamente correto. Quem são os grandes chargistas do Brasil na sua... Quem são inspiradores para você aqui no Brasil? Ah, rapaz, olha, eu acho que o que mais me inspirou... E me inspirou não, porque eu não comecei como chargista. Ah, sim? Você começou como? Profissionalmente, eu comecei. Como chargista, profissionalmente, em 1990. Mas antes, quando eu desenhava, eu não tinha nenhuma preocupação ideológica, mas hoje, hoje, na minha atual condição de chargista, eu acho que a minha maior referência hoje é o Enfio. Enfio, é a fala dele. O Enfio, certamente. Ele, até o final, foi um sujeito muito coerente. E ele fazia uma coisa que eu não faço, ele fazia aquelas críticas à ditadura com humor. Eu, infelizmente, não tenho essa capacidade. Vamos ver se a gente acha uma charge do Latuf sobre Lula e Sérgio Moro, Lula depois de preso, porque essa charge, você chegou a selecionar? Acho que não, acho que ela não está aqui. Não, não, mas isso é fácil de achar. A gente acha, a gente põe Latuf, Lula e Moro, que eu acho que as pessoas estão pedindo aqui. Vamos abrir a do Charlie Hebdo, que você também polemizou muito ali. Cara, essa entrevista aqui está ótima. Está pegando do Chico ao Francisco, está muito bom. A Regiane Loire dizendo que Enfio sempre foi contundente e divertido demais. É verdade. Vamos abrir o Charlie Hebdo para que você explique o significado do que está ali. O Charlie Hebdo, eu inclusive fui chamado para dar entrevista a respeito na época. A charge correu o mundo. Está aí, essa charge foi publicada no Correire de la Sera, num livrinho que eles fizeram de charge sobre o atentado. Eles colocaram essa charge. A charge rolou um todo. Aparecem ali os extremistas com Kalashnikovs na mão dando tiros no Charlie Hebdo e as balas resvalando para uma mesquita. Então, toda vez que um acelerado do Estado Islâmico abre fogo ou joga o carro em cima de pessoas, grita Allahu Akbar em nome do Islã e comete essas barbaridades, existe um reflexo direto sobre as comunidades muçulmanas na Europa. Isso aumenta ainda mais o sentimento islamofóbico. A extrema direita na Europa se vale desses atentados para dizer olha, precisamos de leis mais restritivas para os migrantes, precisamos de leis mais restritivas para os muçulmanos. Então, na verdade... Aqui no Brasil também. Claro. Aqui no Brasil é um ódio crescente aos muçulmanos. Exatamente. E isso vai aumentar. Já temos isso em relação aos venezuelanos, lá no Acre, já temos isso em relação aos haitianos, aos senegaleses e eu acredito que teve inclusive um sírio lá em Copacabana que foi agredido. Então, e tem os outros casos de agressão. um restaurante aqui em São Paulo, um restaurante da comunidade palestina que foi atacado. O Al-Janiá foi atacado. Foi atacado. Só foi atentado. Então, assim, o Estado Islâmico não deveria ser chamado de Islâmico porque ele é anti-Islâmico. Toda vez que ele comete esse tipo de coisa e aí as pessoas me perguntavam na época o seguinte, Latuf, o que você acha do Charlie Hebdo? Eu dizia o seguinte, olha, eu acho assim, o humor que eles fazem é o humor que a gente precisa discutir, sabe? Rir de ou rir com. Então, se a liberdade a liberdade de expressão ela inclui o racismo? Ela inclui o discurso de ódio? Eu acho o seguinte, você até para discurso de ódio tem que ser garantido o seu espaço. Você tem que ter a possibilidade de falar. Eu não posso calar a sua boca antes que você diga, mas você terá de responder por isso. Existe uma consequência por isso. O caso do Charlie Hebdo, não que eu defendesse que aqueles chargistas fossem fuzilados. Aquilo ali foi um crime, foi uma barbaridade. Ninguém pode ser fuzilado por fazer uma charge. Agora, o que acontece é que o Charlie Hebdo no momento em que fez aquela charge, assim como o concurso de charge sobre Maomé que se fez na Dinamarca, ele só alimentou a agenda da extrema direita europeia, que foi para as ruas com a charge na mão contra os muçulmanos. Se as balas resvalam na mesquita, isso reforça a tese. Você falou, quando aparece um extremista e faz isso, de que isso talvez tenha sido o famoso false flag, que tenha sido um atentado justamente com a finalidade de reforçar a islamofobia, e não um atentado promovido por... Não, não, eu acredito não. O Estado Islâmico é criação e foi financiado pelos Estados Unidos. Não. Não existiria Estado Islâmico sem Estados Unidos. Fora isso, mas tem teses, se a gente procurasse teorias conspiratórias sobre Charlie Hebdo, existem muitas. Eu não acho que tenham sido agentes do Mossad ou agentes da CIA que perpetraram aquele ataque. Eu acho que são realmente esses jihadistas. Mas a questão é, a serviço de que estão esses jihadistas? O Estado Islâmico, ele é eminentemente sunita, como é a Al-Qaeda. Os alvos deles, geralmente, são xiítas. É muçulmano contra muçulmano. Então, você pega esses extremistas e você alimenta eles e, na verdade, eles cumprem a agenda do imperialismo, do colonialismo americano, ocidental. Então, na verdade, quando eles vêm com esse papo de Estado Islâmico, eles estão em um Estado anti-islâmico, porque um muçulmano não vai dinamitar uma mesquita como fazem eles, como fizeram eles. Aliás, interessante que se diga, antes do atentado do Charlie Hebdo, você já tinha retratado chargistas do Charlie Hebdo como homens bomba. É verdade. Que foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Ele foi assassinado. Ou seja, significa que você já estava atento a esse debate, porque era uma publicação que, na sua visão, promoveu discurso de ódio. Claro. E aí, você vai ver, por exemplo, a charge de Maomé. Bom, se você é um chargista e quer criticar a manipulação do islamismo em favor de uma agenda política, como o que acontece nos dias de hoje, eu acho justo. Agora, quando você... Eu não estou dizendo que eu não sou religioso, eu não sou nem muçulmano. Agora, quando você coloca Maomé de quatro, com a bunda para cima e tal, o interesse que você tem é de atacar, de humilhar o muçulmano, de gerar ódio, de gerar ressentimento. Isso não é debate, isso não é discussão. Então, eu sou contrário a esse tipo de abordagem. Então, da mesma maneira que você pode fazer uma charge criticando a manipulação que Israel faz do judaísmo em favor do Estado de Israel e não fazer ataque aos judeus, que foi a discussão que a gente fez anteriormente sobre antissemitismo e tal. Então, eu acredito que o que o Charlie Hebdo fez foi, na verdade, em nome do humor... Você quer ver uma coisa? Teve, se eu não me engano, houve um terremoto grave lá na Itália e o Charlie Hebdo fez uma charge que apareciam duas pessoas ensanguentadas e dando nomes a ela a pratos de massa. A bolonhesa, sei o que que é. Isso. Aí tinha um que era lasanha, era o prédio desabado, os vários andares desabados e as pessoas ensanguentadas exprimidas. Qual é a graça disso daí? É essa a questão. É para quê? Para agredir, para ofender? Se eu não me engano, eles chegaram a fazer uma charge com aquela foto notória do bebê Cílio também. É isso. Agora, é curioso... Tentando fazer graça, não denunciar, que é o contrário. Exatamente. É curioso, porque um dos chargistas, o Siné, que faleceu, se eu não me engano, no ano passado, ele fez um comentário, não sei se uma charge, um comentário, atribuindo, fez alguma piada sobre o Sarkozy, a mulher ter sido judia, ou casou, porque era judeu. Mas olha que... Aí, quando ele fez isso, a direção do Charlie Hebdo mandou ele pedir desculpas, ele não pediu desculpas, ele foi demitido. Então, se a gente está falando de liberdade de expressão, e eles dizem que são os paladinos da liberdade de expressão, tem que bater Israel também. Com a mesma... não estou falando nem judeu não, não estou falando judeu não, estou falando Israel. Agora, eu queria muito ver uma publicação em Israel, na França, batendo em Israel, e ainda continuar aberto. Porque bater em muçulmano é cachorro morto lá na Europa. Virou esporte nacional bater em muçulmano lá, em imigrante. Isso é mole. Agora, eu quero ver bater em poderoso. Agora, a consequência também do Charlie Hebdo foi muito interessante, porque foi o primeiro fenômeno internacional nas redes sociais, que no dia seguinte já estava todo mundo mudando o perfil no Facebook, G-Sui Charlie. G-Sui Charlie, eu não coloquei. Eu também não coloquei. Também não entrei nessa. Eu tive muita dificuldade em entender aquela... Bom, quando você tem lá um atentado no Bataclan, e as pessoas põem a bandeirinha da França, é uma coisa, você está sendo solidário à França. Mas também, aí as pessoas reclamaram por ninguém põe quando tem o atentado do Pocor Haran. Na Nigéria. Ninguém vira nigeriano porque tem o atentado do Pocor Haran. Então, dá para você botar a bandeira da França. G-Sui Charlie... É porque é o seguinte, acho que foi o Beltrame... Ainda mais no negócio que você tinha o Netanyahu lá marchando. Isso, todos aqueles terroristas de Estado estavam lá, contra o terrorismo. Sarkozy, que também é um terrorista de Estado. Claro. Eu não me lembro se foi o Beltrame que falou que um tiro disparado no asfalto era diferente da favela. Aqui, teve um cara que falou aqui em São Paulo. O chefe da rota aqui. O chefe da rota falou que a abordagem é diferente. A abordagem é diferente. E quando morre um cara na África e morre um cara na Europa é diferente. Morre 10 parisienses e morre 500 nigerianos tem uma diferença, entendeu? Porque é a periferia do mundo. Existe a periferia de São Paulo, a periferia do Brasil, a periferia do mundo. E existem os sem teto, né, ainda, que o Mauro falou hoje. Que são desumanizados. Nossa senhora! E 344 desaparecidos, né? Aliás, ontem os bombeiros não estavam nem falando em desaparecidos. A nomenclatura eram pessoas de paradeiro desconhecido. Uma coisa é certa, se elas estão mortas, elas serão encontradas ali. Se elas morreram, elas vão ser encontradas ali naqueles escombros. Agora, o papel do mainstream media em relação a isso de culpabilizar o morador lá, o sem teto, o cara que mora num prédio daquele, e não o Estado, e não o déficit habitacional, e não a especulação imobiliária, é uma coisa canalha. Por isso que, assim, eu não poderia trabalhar no mainstream, porque se, aliás, eu quero te sugerir, você é meu editor, a charge dessa semana é a questão do Pai Sandu. Pai Sandu. Se eu fosse fazer uma charge Pai Sandu para ser publicada na Folha, ela não ia passar. Ela não ia passar. Porque eu ia colocar essas questões, eles não iam deixar passar. O Fernando Luiz está elogiando, seu conhecimento sobre geopolítica, e o Adnan Eucatri dizendo que você é um grande brasileiro. Te saudando. Muito obrigado. E tem gente falando Gessui Lula. Vamos passar a charge do Lula? A charge do Lula. Não tem ninguém me esculhambando aí, não, ou ator? O que tem, a gente considera discurso de ódio e manda para a Globo. Mas não tem, assim, uma crítica inteligente, não? Não, ainda não apareceu. Não, apareceu uma pergunta no começo, que a gente falou, bom, por que você põe o policial? nesse nível não tem? Nesse nível tem, e a gente não mandou para a Globo, a gente debateu com ele. Mas quando é baixaria, a gente manda para a Globo. Tá bom. Fala dessa charge aí, Latuf. Rapaz, você sabe que eu fui considerado agora um lulopetista, e eu nem petista, nem lulista eu sou. É, você tem uma cara mais pssol, assim, uma coisa mais... É mesmo? Eu tenho cara de pssolista? Não, uma linha mais contra tudo, não sei. Mas que contra tudo? Eu não sou contra tudo. Contra o imperialismo, então, que seja. Já está bom, não, 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 não tem afiliação partidária. Tem mau ajeitão de anarquista. Não, 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 eu sou chargista. Já me dá bastante trabalho. Então, eu fiz várias charges com o Moro e o Lula. Então, só para deixar claro, assim, eu não sou, eu votei no Lula porque as opções que me deram foram as piores possíveis. Eu votei no Lula por causa disso. Mais por uma falta de opção do que eu acreditar que o Lula era o Messias Redentor. Mas votei no Lula todas as vezes. Votei na Dilma também nas duas vezes. Só isso já me faria um petista de carteirinha, mas eu não sou. Eu votei no Lula, eu sou contrário a essa, eu entendo que realmente o que aconteceu com a Dilma foi algo que, se não foi um golpe clássico, mas no mínimo é uma conspiração entre setores envolvendo partidos de oposição, judiciário e imprensa para afastar a presidente. No mínimo, a gente pode dizer que foi isso que aconteceu. Então, eu acredito nisso, que houve essa conspiração para retirá-la. Eu sempre fui crítico do Lula em relação ao papel dele na esquerda, porque ele nunca, aliás, o Lula nunca foi um revolucionário. Ele sempre foi um sindicalista e foi um cara que defendeu melhores condições com o patrão e é o que ele fez. Quando o PT fez as alianças com a oligarquia no Brasil, ele agiu da maneira de um sindicalista, negociou com o patrão melhores condições. Sempre fui crítico do Lula. Se você procurar chasminhas aí na época que ele era presidente, você vai ver várias chasminhas criticando o Lula. Mas existe uma questão agora, urgente, agora, que é assim, hoje o Lula virou saco de pancada da direita e da extrema direita. Então, eu me vejo forçado a tomar um lado. Então, hoje, o que está acontecendo com o Lula, ele tem contornos realmente fascistoides, entendeu? A gente já não está mais falando de simplesmente oposição política. A gente está falando, como vocês mesmo trataram aqui, de discurso de ódio, de dar tiro. Então, diante de uma situação dessa, eu que sempre tive uma linha de esquerda, um pensamento de esquerda, eu não posso me furtar. Se me coloca, da mesma maneira que me colocaram, era Lula e Alckmin, era Lula e Serra, era Dilma e Aécio, era Dilma e Serra, é Lula e Moro é o Lula. É óbvio que é o Lula. Agora, será que a diferença de estatura é essa mesmo? Exatamente. Esse desenho, independente da opinião que eu tenha sobre o Lula, o Lula é um vulto histórico. Eu não preciso concordar com o Lula para entender que ele é um vulto histórico. Se escreveram e escreverão muitos livros sobre esse homem. Agora, sobre o Moro, o juiz que o levou para a polícia, que o levou à cadeia, é irrelevante. Para a história, o Moro é irrelevante. Ele é irrelevante agora, para essa conspiração. Daqui a pouco ele será esquecido. mas o Lula, ele já cunhou o lugar dele na história. Não há nada que o Moro possa fazer. Pode prender, pode torturar, pode matar, pode fazer o que quiser. Ele já conquistou o espaço dele de vulto histórico. Não só na história do Brasil, mas na história de um modo geral. Você concorda, Mauro, com essa diferença de estatura entre os personagens? Ah, não tem... É incomparável, não é? Isso aí também rodou muito, viu? Muito, 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 muito. Então, hoje, hoje eu virei lulopetista, mas tá, tá bom, beleza. É melhor isso do que ser associado aos coxinha, ao pessoal da intervenção militar, é isso. A gente é obrigado. Isso é um problema do artista. O artista, ele tem um problema sério. Ele se acha, geralmente, acima do bem e do mal, porque ele é artista. Então, ele diz assim, eu não sou direita e não sou esquerda, eu não sou lula e não sou burro, não existe isso. Não existe isenção pra nada nessa vida, inclusive nem para a imprensa. Você tem que confessar o lado. E muitas das vezes o artista, quando ele tem consciência política, né, ele vai ter que, ele vai ser confrontado com o momento em que ele vai ter que fazer uma escolha. Eu não posso ficar em cima do muro. Com a história que eu tenho, que eu construí ao longo desses 28 anos de carreira, não posso me dar o luxo de lavar as mãos e dizer assim, bom, eu não tenho nada a ver com isso, não sou direita e esquerda. Sabe qualquer coisa que mais me incomoda no debate político hoje? Quando algumas pessoas dizem que o Brasil está vivendo um flaflu, que existe uma polarização política onde você tem lá pessoas extremistas, tal, precisamos de um centro... Não, não é flaflu, existe golpe e democracia, é outra coisa. Existe o lado correto e o lado errado, existe o lado da violência e da opressão e o lado da soberania popular. Flaflu é outra coisa, flaflu entra os dois times em campo, tem um juiz neutro... Eu acho, a gente estava conversando isso também na hora do almoço, esse estado de coisas chegou ao que a gente está vendo hoje, não só pelas escolhas que o próprio PT fez nas alianças terríveis que fez com a oligarquia, mas também com o problema da esquerda no global, no geral. Eu estive na Grécia, eu vi o que se transformou, o Siriza. Se rendeu. Se rendeu feio. Se rendeu completamente. Completamente. Porque era uma esperança, na Europa virou uma rendição vergonhosa. Vergonhosa. A esquerda lá não sabe o que fazer, porque eles confiavam as fichas. Então, quando... Eu estava falando isso para você. A esquerda abriu mão do discurso revolucionário, ou seja, não é chegar ao governo pela eleição, é tomar o poder. É outra coisa. A esquerda abriu mão desse discurso no momento em que o muro caiu no final dos anos 90, no final dos anos 80, em Berlim. Caiu a União Soviética, caiu o discurso revolucionário. Porque as revoluções de cunho socialista, comunista, elas eram influenciadas pela União Soviética, financiadas, armadas, como foi o caso da Vietnã, foi o caso de Cuba, foi o caso da Nicarágua. Então, quando caiu a União Soviética, acabou esse contraponto e a esquerda começou a adotar um discurso reformista. E o discurso reformista é o seguinte, ninguém pode governar sozinho. Aí já era, aí você faz aliança com o Temer para depois puxar o tapete. Mas, infelizmente, Leonardo, eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu não creio que mais adiante a esquerda, que sempre foi vanguarda, sempre foi contraponto, ela vai retornar aos parâmetros da luta armada, de tomar o poder, porque você vê, as Farc estão entregando as armas, o Eta entregou as armas, o Iro entregou as armas, amigo, já era. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o capital venceu. Agora, quando você diz o capital venceu, se fosse, por exemplo, o Dória, ele iria abrir um sorriso, e ia, isso mesmo. A vitória do capital é a derrota da humanidade, é a derrota do planeta. Eu costumo dizer também o seguinte, antigamente se tinha essa ideia de que a ecologia era uma coisa banal, idiota, coisa de bicho grilo, não é não. Com esse modelo de produção e consumo, que você produz isso aqui, isso aqui, você produz isso aqui como se fosse bolinho, que requer energia elétrica, petróleo, gás, árvore, o agronegócio, a monocultura, ela está destruindo o planeta numa velocidade que, volto a dizer, a vitória do capital é exatamente a destruição da gente, da humanidade, do planeta, como lugar que a gente vive, como a nossa casa, a gente está destruindo a nossa própria casa. E o interessante dizer é o seguinte, muito se comemorou o Tesla, o dono do carro Tesla, fabricante do automóvel Tesla, tirou do próprio bolso dinheiro para financiar a corrida espacial para Marte. Aí você vai perguntar, por que ele está fazendo isso? Porque ele é um benfeitor, ele é um benemérito da ciência? Não. É que a classe dominante global está querendo fugir daqui, meu amigo. Não é do país, não, é do planeta. Porque ele sabe que esse sistema capitalista, selvagem, de produção e consumo, ele vai destruir o planeta. Isso não é discurso viajante, não. O Tesla sabe disso. O Stephen Hawking, que faleceu esse ano, ele disse o seguinte, a humanidade não dura cem anos. O ser humano precisará colonizar outros planetas. A encíclica, uma das últimas encíclicas do Papa Francisco, vai na memória, o Papa Francisco, que não é um cientista ateu, como o Stephen Hawking, ele dizia o seguinte, que se a humanidade continuar, a encíclica é devotada à ecologia. Então, a vitória do capital, o capital venceu, até a esquerda agora, com esse discurso reformista, entende o seguinte, bom, não podemos tomar o poder, vamos tentar gerir o capitalismo de uma maneira mais suave. Isso não existe, é que nem a sustentabilidade, é estupro com amor, isso não existe. Isso não existe. Então, o que acontece, é, até o Papa e o Stephen Hawking, que estão em oposições, em posições opostas, já sabem que estamos condenados, e que, claro, aí você vai dizer assim, não, o que a gente faz, dá um tiro na cabeça, não, as transformações, do ponto de vista local, elas são possíveis, as pequenas revoluções, elas são possíveis, né, por exemplo, quando você ocupa um prédio abandonado, e ali a pessoa que nunca tinha, sempre dormia na rua, ela tem um teto, um chuveiro, é uma revolução para aquela pessoa, agora, isso não significa que você vai conseguir acabar com essa ofensiva da gentrificação que está acontecendo em São Paulo, está acontecendo na Europa, está acontecendo em tudo quanto é lugar. você aceita a sugestão de Charles, encomenda? Aceito, eu te passo a tabelinha depois. Que tal uma dessas das elites fugindo do planeta, hein? É que essa tem mais a ver com uma caricatura, uma, um cartoon, entendeu? Mas é isso, as elites, elas estão querendo fugir, tem um filme que eu indico para você, indico para você, Leonardo, para os internautas, que é Elysium, que tem o Matt Damon, o Elysium é o seguinte, essa classe dominante, ela não conseguiu desenvolver uma tecnologia capaz de levá-la a Marte ou outros planetas, mas criou uma estação espacial de ricos que fica orbitando ao redor da Terra e a Terra está na merda, mas eles precisam da Terra ainda, ficam explorando. A grana sai daqui. A grana sai daqui, a mão de obra sai daqui, mas eles estão lá em cima e lá em cima tem qualidade de vida, tem tratamento médico melhor, assistam a esse filme para vocês entenderem do que eu estou falando. Hoje saiu só para encerrar, hoje saiu um estudo. A gente já vai encerrar já? Precisa lá. O papo estava tão bom, o papo estava bom. Hoje saiu um estudo dizendo que 1% da humanidade, os mais ricos, que hoje detêm 50% da renda do planeta, da riqueza do planeta, em 2030 já vão ter dois terços. Isso! Não vai sobrar para ninguém. Não vai sobrar para ninguém, isso é um avanço. Só para eles. Rapaz, a gente está caminhando para o Mad Max. É. E vou lhe dizer uma coisa, quando o petróleo acabar, aí sim. Aí vai ser uma alegria. Bom, o Brasil tinha petróleo, resolveu doar através do Temer. Isso! Aos patrocinadores do golpe. Isso é uma coisa interessante também, isso é uma coisa muito interessante, né? Que é fato também. O Brasil, isso é mérito do governo Lula. É essa a questão, eu não sou um crítico idiota fechado. O Brasil, na era Lula, a diplomacia era azeitada. Você se lembra da famosa cena entre Erdogan, Lula, e o então presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, em relação ao enriquecimento de urânio? O Brasil estava lá mediando isso. Na época, o presidente da Rússia não era o Putin, era o... Medvedev. Medvedev. Ele riu. É claro que ele riu. Ele falou assim, peraí, mas... Mas o que o Brasil está fazendo aqui? Ele era periférico. Aí você fala de BRICS. Então, assim, por mais que o governo do Lula não fosse governo revolucionário, ele conseguiu isso. Ele conseguiu colocar o Brasil num patamar melhor diante dos outros países, a ponto do... Medvedev dar de ombro, mas estava lá. Mas ele mediou. Aquilo não passou desapercebido. Hoje, a gente volta ao patamar Fernando Henrique. Fica sempre aquela foto do Fernando Henrique e o Clinton. A gente voltou. Ele não tapou nas costas. Isso, isso. Agora já não é. Tipo assim, dando um tapa no cachorrinho. Isso. Agora já não é, mas nem ele por cima, assim, não. É o cara em cima mesmo, com os dois pés em cima, assim. Que nem um carpete. Igual com o Trump, né? É o Trump e o Temer. Então faz essa charge. O Temer carpete do Trump. Encomendado, hein? Pois é. Encomendado. Ah, está encomendado? Está encomendado. Então está certo. E a gente volta a ser a republiqueta de bananas, exportadora de matéria-prima. Infelizmente, Leonardo, o problema do Brasil não será resolvido enquanto ele continuar sendo uma oligarquia. Enquanto a política for ficar nas mãos de famílias, a imprensa ficar na mão de famílias, a política ser tratada como na época das Seis Marias, né? A gente não vai ter democracia. Democracia da oligarquia não existe. É ficção. Gente, revejam a entrevista com o Latuf, compartilhem, convidem seus amigos. Infelizmente, precisamos encerrar. Ah, não. Vamos ficar mais uma horinha aí. A voz ainda fala, Latuf, você é a nossa voz. Eu deixo você participar do programa Leal ao Quadrado, que fica Leal ao Quadrado com o Latuf. se você topar. Eu toco, mas a gente vai decomeçar daqui a pouco. Ah, é? A gente tem que parar um, recomeçar o outro. O Estopa já está aqui. Aliás, o Estopa vai adorar esse papo com você. E aí é o seguinte, esses programas, evidentemente, toda a expansão da TV 247 se deve aos assinantes solidários, a quem está se inscrevendo no canal. O Latuf gravou um vídeo lá atrás em apoio à nossa campanha. Muito obrigado, Latuf. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todo o nosso grupo. Obrigado. E daqui a pouco a gente tem Leonardo Estopa com o Leal ao Quadrado e depois Geopolítica sobre a direita no Paraguai. Com o Ivo Fuse. É verdade. O cara é filho ou neto de um cara que era chefe do Strossner. Para ver para onde está indo a América Latina. Deixa eu só agradecer aqui aos internautas. Obrigado aí pela... Eu tenho... Vocês podem me achar. Agora estou curtindo o Instagram, é arroba Carlos Latuf. No Twitter, é arroba Latuf Cartoons Inglês. Procura Latuf lá. Obrigado aí pela audiência. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Eu apoio a campanha de assinaturas de Brasil 247 porque apoio a democracia, porque apoio a liberdade de expressão e porque apoio fundamentalmente o direito à informação. Sem direito à informação é muito difícil ter democracia. Na Argentina é muito difícil, no México é muito difícil, no Brasil é muito difícil. Mais democracia com mais informação e mais informação com mais diversidade. Por isso apoio o Brasil 247. o Brasil 257. Transcrição e Legendas Pedro Negri